Olá, bem-vindas a mais um vídeo desse canal chamado Um Curador, Uma Hora ou Uma Curadora, Uma Hora. Caso seja o primeiro vídeo que esteja assistindo aí na sua casa, se trata de uma série de entrevistas, conversas com curadoras e curadores de diferentes gerações do Brasil, diferentes interesses profissionais, práticas e diferentes regiões também. Hoje a gente tem aqui uma presença muito ilustre do outro lado da tela e eu queria, para manter uma tradução aqui dessa série de vídeos, em vez de eu apresentar quem é esse curador, eu queria pedir para ele se apresentar um pouquinho para a gente. Boa tarde, eu sou Marcos João Traposta, carioca, jornalista, curador de arte, e basicamente uma pessoa que tem fixação por organizar e apresentar exposições de arte. É uma coisa que desde sempre me dá um enorme prazer, quero ficar triste não estar fazendo exposição. Então é isso, quer dizer, ao longo de toda essa trajetória que começou nos anos 80, até um pouco antes, tenho desenvolvido esse trabalho, não só como curador, mas também, principalmente, como gestor cultural, atuando e dirigindo diversas instituições de arte, como começando o Parque Laje, depois o Museu de Arte Moderna do Rio e também a implantação do Museu de Arte Moderna Luiz Magalhães em Pernambuco e por aí vai. E atualmente sou coordenador e curador geral do prêmio Marco Antônio, do prêmio Marco Antônio de Lácio Indústria Nacional. Marcos, então, antes de qualquer coisa, eu te agradeço pelo seu tempo e interesse estar aqui. Eu sei que você tem uma agenda também super corrida, então eu queria muito agradecer. E pra começar, eu queria ir lá pro seu começo também e queria que você comentasse um pouco sobre essa sua entrada, digamos assim, no meio das artes visuais. Eu sei que você tem um dado biográfico muito peculiar, né? Que é a sua relação com Oscar Niemeyer, assim, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. E tem uma coisa que eu vi nesses vídeos que você publicou recentemente das conversas de quarentena, e claro, te conhecendo também, que é a sua relação com Brasília, né? Então você teve uma... você pôde ver Brasília ser construída, assim, perante os seus olhos, de certa maneira. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, até num dos vídeos seus, você falou uma frase muito bonita, você falou algo como... Você estava falando sobre Brasília, você falou algo do lugar privilegiado que você teve de ter o contato não só com Niemeyer, mas com Atos Bulcão também. Então, enfim, se você pudesse falar um pouco sobre esse começo, teve também essa ida pra Europa, esse processo que foi de exílio do Niemeyer, se não me engano, enfim. Qualquer introdução por aí, acho que é bem-vinda pra gente ir entendendo o seu percurso. Tá bom, mas eu vou ter que, então, nisso, ter que contar uma pequena história, que é o seguinte, quer dizer, na verdade, minha mãe, ela trabalhava, ela era secretária executiva do presidente de Furnes. Era uma grande companhia e esse cidadão era uma pessoa extremamente ilustre, importantíssima na história do Brasil, que é o senhor John Cotrim. E, na verdade, Niemeyer era secretária dele e, num determinado momento, ele era muito amigo do Niemeyer e foi quando o Niemeyer e o Mário Pedrosa resolveram promover o Congresso Extraordinário de Críticos de Arte em Brasília, Brasília ainda em construção, na C-59. O Oscar, então, foi ao John Cotrim porque ele precisava de pessoas com bastante domínio da língua inglesa, em especial pra fazer aquilo que na época era muito importante, que era taquigrafia, que eles fizessem taquígrafas em inglês, que eram poucas, parece, no Rio de Janeiro, entre as quais minha mãe, que foi trabalhada em uma empresa norte-americana, tinha facilidade disso. E aí, muito que bem, o John Cotrim gostava muito de minha mãe, chegou e falou assim, olha, os caras, eu sei que Maria Luísa é minha secretária, ela se separou do marido há uns dois anos, tem dois filhos pequenos, eu e Márcia, e ela está precisando dar uma graninha, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar férias pra ela porque ela fatura esse troquinho. Entendeu? E ele abriu coisas assim, mas você toma cuidado que eu sei como é que você é. Entendeu? Os caras eram muito galinhas, né? Eu sei como você é. E Maria Luísa é uma mulher muito bonita. Não deu certo, o que aconteceu? E ali eles começaram a ter uma história de amor que durou até 1982. E nesse conjunto, tudo isso determinou uma questão da minha vida, que eu fui pra Brasília em 1959, com quatro pra cinco anos, não havia nada em Brasília, havia apenas umas superquadras na W3, eu me lembro que a gente atravessava a W3 pra datiar o povo que chegava pelo leixão, vinha de rural ilhas, de coisas assim, era muito divertido, e foi uma experiência muito engraçada de ter essa vida, de ver aquela cidade nascer como se fosse um jardim, que a cada dia surgia uma planta nova, alguma coisa assim. E isso marcou muito nas minhas relações, e principalmente uma coisa que sempre me chamou atenção, e que pra mim determinou muito, a meu ver, o meu posicionamento político, é que naquela época, meus grandes amigos eram os filhos do motorista que moravam na mesma casa que a gente. O Johnny, o Alfinho, que eram os filhos do Marcos Carenza e da Dora, que eram baianos, pessoas adoráveis, e com os quais a gente convivia assim. E eu nunca tive a menor pretensão de ser mais ou menos, porque eles eram meus amigos com todo mundo, e as casas na superquadra eram absolutamente iguais onde todos nós morávamos. Então, talvez eu tenha sido uma experiência tópica comunista, modernista, na construção de Brasília, que me marcou muito. Enfim, e esse processo de Brasília foi bastante forte, depois nós construímos uma casa no lago onde não havia quase nada, não havia nenhuma, até escrevi já sobre isso. E quando eu voltei para Brasília, quando eu voltei para o Rio em 64, fazendo o golpe militar, teve uma coisa curiosa, que foi assim, eu acho que talvez eu tenha sido uma das primeiras pessoas brasileiras que sentiu saudade de Brasília, porque eu voltei para o Rio. E eu me lembrava, quando a gente foi morar em Copacabana, em Ipanema, no posto 6, por ali, eu me lembro que eu achava tudo muito apertado, enquanto eu estava acostumado com aquela amplidão de Brasília. Enfim, aí o processo foi acontecendo, que evidentemente, depois do golpe, o Oscar começou a viajar com bastante frequência para o exterior, com minha mãe, e esse foi um dos motivos que nós voltamos para Brasília, voltamos para o Rio, porque minha mãe ficou preocupada, que tinha que deixar, evidentemente, Marcia e eu com alguém, ficamos com minha avó, e nós ficamos ali no Rio, e eles viajando, foi no período que o Oscar começou a criar, a construir uma carreira internacional. Quando o Oscar voltava para o Brasil, ele já não conseguia mais trabalho. E em 1969, com o recrudecimento, com o golpe dentro do golpe, com a implantação da ditadura mesmo escancarada, aí sim o Oscar não conseguia trabalho nenhum, e foi o momento de todos nós, mais ou menos, começarmos a fazer um processo de irmos para a Europa. E foi o que aconteceu, quer dizer, o Oscar conseguiu, por uma gentileza do André Margot, que era então ministro da Cultura da França, que era um cara admirável e encantado com o Oscar. Tanto assim que nesse bendito congresso extraordinário de crítica de arte, o André Margot escreve o primeiro texto sobre Brasília, que é Brasília, a capital da esperança, que é um texto marcante, que divulgou a cidade para o mundo inteiro. Quer dizer, o Margot foi, num certo sentido, o divulgador internacional de Brasília. E quando eu soube que o Oscar estava indo para a Europa exilado, sem trabalho, com impossibilidade de trabalhar, deu a ele cidadania francesa, e nós pudemos, enfim, morar na França por um período, que para mim foi também uma experiência fantástica, que é o que até hoje existe assim. De vez em quando, quando eu fico assim, rosnando, irritado com certos autoritarismos brasileiros, e tudo, eu digo assim, é um francesinho que ainda persiste no meu coração e não aceita esses desembargadores ofendendo guarda, entendeu? Essas coisas, essa noção do privilégio, que é tão natural no Brasil, sabe? Quarto de empregada, enfim, essas coisas que me chamam, que me perturbam demais. Mas, enfim, e aí foi isso. Quer dizer, na verdade, ficamos nesse processo Europa, quer dizer, eles na Europa, minha mãe e ele. O Oscar conseguiu, nesse período, apesar das dificuldades do exílio, uma ressonância internacional muito grande. Ele chegou, até me lembro que logo nós chegamos, aconteceu uma coisa curiosa, que eu sempre conto isso como referência, que o então presidente, que era o Jorge Campitu, que era um homem de centro-direita. No Brasil já seria até de centro-esquerda hoje, mas, enfim, era um homem de centro-direita. E ele, evidentemente, entrava em conflito com o Partido Comunista. E, um belo dia, num debate televisivo, ele se dirige ao presidente do Partido Comunista francês, que na época era M. Georges Ghosnard, e diz a ele o seguinte, M. Ghosnard, o senhor sabe que eu sou um crítico feroz ao Partido Comunista francês, mas eu tenho que cumprimentá-lo, porque, enfim, o Partido Comunista francês fez uma coisa muito boa para Paris, que foi a construção do belíssimo projeto do seu partido, na Plácio Comunista Piranha, do arquiteto Oscar Niemeyer. Isso foi, sabe? Deu uma ressonância para o Oscar e para todo mundo. E logo depois, o Oscar fez um dos projetos que eu recuto, talvez, de mais sofisticação, de mais cuidado, apuro técnico, que foi a Sé de Mondador, em Milão. Então, o Oscar começou com isso, aqui, um prestígio, começamos a ir à Argélia, e onde eu até me aproximei muito do Atos Bucão, porque o Atos era um querido, o Atos era como se fosse meu tio, ainda tinha a coincidência de fazer aniversário com minha mãe, no mesmo dia, 2 de julho. E aí, quer dizer, o Atos, eu devo muito ao Atos, porque o Atos é que me ensinava, o Atos me pegava, eu, assim, com 16 anos, eu lembro que eu fui ver, a primeira exposição que eu vi em Paris com o Atos foi Matisse, apenas. E o Atos me deu um banho, né? Percebi a exposição com o Atos, o Atos mostrava coisas que eu jamais iria perceber, com 16 anos, imagina, questões de cor e tudo. O Atos era fascinado, com os dois artistas que ele tinha essa paixão profunda, era Matisse e Paul Clem. E o Oscar era curioso, porque o Oscar era fascinado em Marcelo Duchamp. Que é uma coisa que eu acho até muito curioso, assim. Mas, enfim, aí com isso a gente convivia muito com o Atos, com todo mundo, até num determinado momento, que o Oscar, e isso eu me lembro, quer dizer, isso eu tenho muito orgulho, que eu fui um pouco, como é que eu vou dizer, eu vi essa história. Eu vi, em 74, quando o Marco Maciel e o Petrônio Portela, que eram exatamente presidentes da Câmara, Marco Maciel, presidente da Câmara dos Deputados, e o Petrônio Portela, presidente do Senado Federal, irem até Paris e procurarem o Oscar, e propondo ao Oscar que voltasse para o Brasil, porque estavam começando a implantar um projeto de distensão política lenta e gradual. Se falava assim, isso me parece que foi em 75, não sei se eu não consigo precisar dar, mas por aí. E aí o Oscar argumentou que ele, evidentemente era brasileiro, tinha muito interesse em voltar para o Brasil, mas que ele estava trabalhando na Europa, e que ele não iria voltar para o Brasil para ser perseguido de novo. Claro. E aí que ele esperava, então, um sinal para que ele pudesse voltar ao Brasil. E esse sinal realmente aconteceu meses após, quando ele disse que o Oscar é convidado pelo Marco Maciel e pelo Petrônio Portela, com autorização, evidentemente, do então presidente Ernesto Geisel, a construir um anexo do Senado e da Câmara dos Deputados. Quer dizer, isso aí era um sinal claro de que se podia voltar, que era um convite do governo federal para que o Oscar fizesse essas obras que eram necessárias. E aí, então, voltamos todos de navio, porque o Oscar não andava de avião, voltamos de navio, e chegamos no Rio, em 75, e o Oscar sempre teve, e era uma coisa que acalentava a vida inteira dele, ele falava o tempo todo disso, que o Oscar tinha uma fixação em livros, em revistas, em publicações, em questões gráficas, era uma coisa que sempre agradava. Ele continuava a fazer, ele falava assim, vamos inventar um livro para você. Era muito engraçado isso, entendeu? Ele chamava o Atos de vez em quando, que ele ficava assim, aí o Atos fazia um desenho, ele ficava criando uns livros que não servem para nada. Mas, enfim, era uma maneira, e ele sempre falava isso, nós temos que, quando voltarmos para o Brasil, eu quero relançar a moto, que foi fechada, evidentemente, em 64. Quando nós voltamos para o Brasil, que eu já estava fazendo coisa, que eu já entrei no curso, comunicação na PUC, toda aquela história toda, ele virou para mim e falou assim, vamos lançar a revista. Aí chamamos um, ele convidou um grupo de amigos, ele ficou com o Ivan Alves, que eu queria me ver muito bem, e foi muito engraçado, porque me jogaram dentro de uma gráfica, que eu não tinha a menor ideia, que o cara chegou a me perguntar coisas de impressão, que eu precisava me mostrar, em loco, que eu não sei o que é isso. E foi muito bom. Enfim, aí a moda começou, evidentemente, no primeiro, ela recuperou a quadragésima edição, que era como ela encerrou na trigésima nona, começamos com o número 40, e aí a revista começou, claro, divulgando os projetos do Oscar, depois divulgando alguns arquitetos que o Oscar tinha, um carinho, uma admiração especial, como, por exemplo, aqui em São Paulo, Artigas e Paulo Mendes da Rocha, que eram duas referências que o Oscar sempre falou para mim, como grandes companheiros e grandes arquitetos. E aí, há algum tempo, o Oscar sempre insistia nessa relação da integração, arquitetura e arte. E aí começou, claro, chamando o primeiro para fazer umas matérias, para fazer umas coisas, os artistas mais próximos a ele, como o próprio Atos, o Seschiate, Bruno Jorge, as pessoas estavam ali próximas a ele. E isso foi desenvolvendo, isso foi desenvolvido a um ponto e a gente acabou criando, ele mesmo propôs, que tirasse o nome. O nome era Módulo Revista de Arte, Revista de Arquitetura e Urbanismo. Aí virou Revista de Arte e Arquitetura. E aí a gente começou, aí eu comecei também a me interessar e tinha uma coisa engraçada, porque, apesar de ter horror nessa ideia de ser crítico de arte, porque na hora aquilo me apavorava, a gente tinha no Rio duas referências que eu ainda tenho até hoje como fundamentais na história da arte carioca e brasileira, que a gente deve até sempre pesquisar, que se for Roberto Pontual e Frederico Moraes. O Roberto escrevendo no JB e o Frederico no Globo. E aí o Roberto tinha sido, o Roberto, curiosamente, foi morar na França. E aí eu tinha muito assim, admiração pelo Roberto, uma espécie assim, sabe, de meu ídolo, assim. Aí eu mandei uma carta para o Roberto, naquela época era carta, dizendo que a gente estava na módulo, que a gente gostaria que ele colaborasse com alguma coisa, não sei o que. E aí o Roberto a gente estabeleceu uma comunicação, quer dizer, o Roberto, ao mesmo tempo que ele escrevia uns três ou quatro artigos para a módulo, a gente escrevia muito, eu e a gente, com amigos, de troca de informação, porque para mim foi uma experiência muito legal. E a módulo aí foi, como é que eu vou dizer, foi num período, aí que a gente já está falando, num período, em 78, 79, onde toda a questão, digamos, da abertura política estava se cristalizando. E a módulo, ela foi isso, ela fez uma capa que o Oscar desenhou com uma pomba da paz, sabe, escritanistia, já, quer dizer, tinha essas coisas. E aí a revista foi adquirindo um conceito muito legal de atuar mesmo, de atuar mesmo como um instrumento de ação política, cultural, artística. E ao mesmo tempo, eu na época muito jovem, frequentava principalmente a Galeria Saramenha, que os Arruda, sempre foram muito amigos, meus, que era o Victor, que era mais velho que eu, mas Beto, eu e Beto, que faleceu, o Zé Roberto Arruda, nós éramos companheiros de colégio, estudávamos juntos. E o Beto, nessa época, até namorava o meu irmão. Então, aí a gente tinha, aí eu comecei a conhecer os artistas Saramenha numa galeria espetacular nos anos 70, no final dos anos 70, e aí eu comecei a conhecer, digamos, aquilo que a gente podia chamar o lacrême de lacrême da arte brasileira. Antônio Dias, Valtercio Cautas, sabe, uma série de artistas assim, e aí a gente começou a fazer matéria sobre eles. E a moda aí acabou virando uma revista de arte. E foi nesse momento que aí as coisas foram caminhando, começamos a ter abertura, até que um belo dia, em 82, o Brizola se lança candidato. Entendi. O Brizola se lança candidato. Havia a ideia do voto útil, mas eu, como eu arrobo em juvenil, na época com 82, eu estava com 25, 26, 27 anos. E aí eu aderi a campanha do Brizola, que por uma delícia extraordinária, ganhou a bendita eleição. e que tinha o privilégio de ter o senhor Darcy Ribeiro como vice-presidente e depois como vice-governador e secretário de Ciência e Cultura. E nessa coisa. Ali que aconteceu, nesse meio tempo, o Frederico também tirou umas férias prolongadas e me convidou para substituí-lo no Globo. Eu enchi o saco da editoria toda do Globo. Eu não sei que em dois meses eu escrevi, acho que mais de 20 matérias. mas Marcos, desculpa interromper, só para fazer uma pergunta. Mas no caso, no Globo, você está comentando isso. Então, a módula você ficou entre 7, 5 e 8, 3 e aí no Globo você começa a escrever em 8, 3 como você acabou de falar aí. Mas no Globo você fazia matérias sobre artista ou você fazia críticas sobre exposições que você assistia? Quero dizer assim, como é que eram os textos? Porque num dos vídeos que você fez recentemente, você falou de como te deixava tenso no começo escrever no calor da hora, de você ver uma exposição e escrever. Mas você fazia textos como gostei, não gostei ou você fazia textos mais apresentando os artistas? Não, era um texto escrito. Tinha o seguinte, o Frederico tinha um trabalho enorme que no domingo saia meia página do Globo com todo o roteiro da semana. Isso era um compromisso que tinha que ser feito porque era um saco que eles passaram. A gente tinha que ir lá para os caninhos do Globo, pegava aquele porrão de coisas e aí eu armava aquilo em casa assim, eu tinha cinco cachinhos que era segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Aí botava aquelas coisas um para cada dia porque tinha muito movimento de arte, sabe? Aí botava aquelas cachinhas e ficava evidentemente aí com critério que é saber selecionar. Ele vai ter uma exposição que o Franz Weiss vai na quarta-feira, é claro que essa é a exposição de destaque da semana. E tinha outras coisas. Mas eu falava, mas o compromisso é segunda-feira, mostra de Dona Mariazinha da Silva na Galeria ABC na Rua Ponte de Bonfim e Tijuca. Então a gente fazia esse roteiro. E aí, isso que eu estou dizendo, com uma certa esperteza juvenil, eu chegava lá às três e meia da tarde na redação, porque naquela época era o barulho do cacete que as máquinas ainda faziam barulho, era praia que rodava aquela porra, como hoje que é o silêncio extraordinário. E aí eu fiquei amigo das pessoas, do editor do Flávio de Atala, da Joana Géca, de um monte de gente que eu me lembro. E aí comecei a propor matérias e por sorte estava tendo uma exposição do Neymar no museu que eles me pediram para cobrir. Aí eu deitei, rolei, porque eu fiz uma entrevista pós-carga, exclusiva, né? E aí eu sabia tudo o que eu ia dizer. E aí foi legal, acho que eles gostaram e aí eu consegui fazer. Aí fiz muita matéria, matérias assim, de caráter jornalístico, mas matérias em que, por exemplo, eu me lembro que uma certa matéria que eu fiz, que deu até um certo desconforto, que eu fiz uma matéria sobre o João Câmara, que era o queridinho dos Marinhos, e eu fiz uma matéria do título, as pessoas não gostaram nem um pouco, que era, o título era estranhíssimo, o João Câmara expõe suas ambiguidades no museu. E eu colocava uma relação, sabe, a partir de uma certa visão machista que o João tinha, acho que ainda tem até hoje, sobre a questão do feminino. Então, quer dizer, mas é claro, que eram matérias jornalísticas, mas eram matérias críticas. Por outro lado, eu fiz uma matéria muito elogiosa sobre Abelardo Zaluar, que eram professores de todo mundo, em que eu destacava essa questão dele como professor. Enfim, o fato é que foi um curto espaço de tempo, de dois meses, mas aquilo me lançou no Rio de Janeiro, porque todo mundo me conheceu. Óbvio, a pessoa fez 20 matérias no Globo, eu estava acabando com o Jornal do Brasil, só dava eu ali. E foi aí, eu estava assim. É, porque havia coisa assim, sabe, eu não fazia o seguinte, entendeu? Fiz mesmo, eu era uma boa, eu propunha, eles aceitavam, eu tinha problema. Agora, e aí, então, você estava falando antes de começar a gravar, você estava falando que aí, em 83, também começaram, você deu prosseguimento às suas experiências com fazer exposições, né? Digamos que aí o bicho, o vírus do fazer exposições, a expomania, começou. Porque você comentou comigo que a revista Módulo tinha uma casa em Botafogo, que você começou ali, mas aí, em setembro de 83, você fez essa exposição chamada Pintando a Festa, né? Você pode contar um pouquinho como é que foi isso? Uma coisa, quer dizer, o convívio com o Oscar foi, evidentemente, muito intenso. Então, quer dizer, principalmente na Europa. Eu me lembro que o aeroporto de Brasília que deu aquela briga que fizeram que o lugar de arquiteto comunista era em Moscou, não sei o quê. O Oscar fez, resolveu fazer uma primeira maquete lá em Paris, porque ele doou o aeroporto para Brasília, que era o primeiro aeroporto circular do mundo, que ele fez pesquisa, que era como ia construir o aeroporto de Paris, enfim. A primeira maquete, ele pegou os aviõezinhos que eu ficava brincando, aqueles aviõezinhos da Heavy, algumas coisas assim, ele destruiu os pedaços que tem tudo da vida para armar uma maquete. Então, a modo do design gráfico da revista, e aqui eu não gostava muito, fazia as artes finais, organizava aqui, entra a foto, ele tem, eu tenho todo esse arquivo até hoje, mas ele fazia muito isso. Então, essa ideia de organizar coisas no espaço, para mim, sempre interessou muito. Até hoje, eu acho que eu tenho uma característica engraçada, assim, na área de curadoria, que quando as pessoas me falam, ah, você quer fazer a exposição de fulano? A primeira coisa que eu pergunto é assim, onde? Porque eu só consigo pensar na exposição diante de um espaço dado. E a minha vida, a experiência da minha vida já me disse, já me ensinou o seguinte, quanto mais difícil o espaço, melhor. Eu acho muito engraçado quando as pessoas falam mal do Museu de Niterói, eu adoro. Eu acho que tem uma relação ali, que talvez o Oscar nem tenha percebido, que é essa discussão de como habitar uma obra de arte. E como é que são essas relações do externo com o interno, entendeu? Quer dizer, como tirar a obra de arte do cubo branco modernista e jogar no espaço? Eu gosto disso, você sabe disso, você está fazendo uma exposição, nós estamos ocupando o CCBB agora, tanto você quanto eu, como o Maire, fez no acerto, você sabe perfeitamente que você montar uma exposição em Belo Horizonte, como está a sua exposição agora, e montar em São Paulo, são duas exposições. Claro. Entendeu? Então, o espaço, por exemplo, do CCBB de São Paulo é muito complicado. Eu, quando fui fazer a exposição da Amélia Toledo no CCBB, eu, no primeiro momento, disse, pelo amor de Deus, é impossível. Depois, sabe, foi ótimo, a exposição ficou espetacular, a gente ganhou o prêmio de melhor exposição do ano e tudo. Então, quer dizer, eu gosto desse desafio. E ali começou assim, então, quer dizer, essa ideia de mostrar obras sempre me fascinou. Quando rolou essa história do Parque Laje, aconteceu o seguinte, que também é uma coisa importante, o Paulo Akerhoff tinha assumido, em 83, o Instituto Nacional de Artes Plásticas. A verdade é o seguinte, a ditadura, perto do governo Bolsonaro, foi ótima para as artes. a FUNARTE foi criada no governo Geisel, que os liberais, inclusive, odeiam o Geisel, porque foi um homem com uma visão nacionalista. E a FUNARTE tinha uma atividade, eu, pessoalmente, sou muito devedor à FUNARTE. A minha vida começou graças à FUNARTE, e a vida de compreender o Brasil. Eu tinha ido para a França, morei na França, mas eu nunca tinha ido a Pará. Então, o que aconteceu? Um belo dia, quando o Paulo assume, o Paulo Akerhoff assumiu o Instituto Nacional de Artes Plásticas, o principal evento era o Salão Nacional. E o Paulo, de maneira muito inteligente, percebeu que o Salão Nacional, que era considerado já um instrumento careta, desinteressante, podia ser reciclado para uma outra situação. Ele podia ter um papel ainda importante. e, nisso, o Paulo se articulou com o Valério Rodrigues, que era, na época, presidente da Associação de Artistas Plásticos brasileiros, e criou, porque, na época, os artistas que se inscreviam no Salão indicavam três nomes para compor a comissão julgadora. Então, a Associação de Artistas Plásticos houve, por bem, indicar três nomes para que os artistas votassem nesses três nomes. E os indicados foram Carlos Esclir, Paulo Roberto Leal e o Montes Magno de Pernambuco. Foi uma engenharia muito bem construída por todos eles, porque eram três artistas. O Esclir era um reconhecimento nacional, ou seja, conseguiria a voto de todo o Brasil, dos artistas brasileiros que todos conheciam. O Paulo era uma pessoa, um dínamo espetacular da Rio de Janeiro. e o Montes Magno respondia a um tipo de viés construtivo nordestino que interessava também atingir o povo de lá. O fato é que esse grupo foi eleito na Associação, eles foram os mais votados. E aí, a Comissão Nacional de Artes Plásticas, que escolhia os outros três, achou por bem escolher três críticos de arte e entre os três me indicavam. Então, nessa parada, em 83, a época era o seguinte, não havia essa ideia que hoje tem de você examinar o dossiê. As obras eram presenciais. Mas, para facilitar a vida dos artistas, o Inab criou cinco, digamos, departamentos. Eram cinco cidades em cada região onde as obras, para facilitar a vida dos artistas, não terem que mandar tudo para o Rio de Janeiro, mandavam, acho que era para Belém, não estou me lembrando se era Manaus, confesso que eu esqueci. Depois era Pernambuco, enfim, Goiânia, Brasília, uma coisa assim. Tinha em cada cidade e nós fomos a esses lugares. O grupo, então, a gente examinava essas obras lá. E esse salão de 1983, ele foi muito importante. Ele teve algumas coisas muito curiosas. Primeiro que o Paulo, como um bom artista construtivo, a primeira coisa que o Paulo Leal fez foi o seguinte, ele chamou o Zúniga, que na época era o design do museu, que montava o Salão Nacional, que era no Museu de Arte Moderna do Rio, e disse assim, Zúniga, me diga o seguinte, com esses painéis aqui do Bert Miller, quantos artistas você acha que cabem aqui dentro desse espaço? Aí o Zúniga olhou e disse, olha, entre 90 e 100. que era aquela coisa de três obras, não sei o quê. Isso pode parecer pouco, mas isso foi fundamental. Porque aí o Paulo, quando chegou, o Paulo chegou e colocou assim, olha o seguinte, nós temos que selecionar no máximo 100 artistas, porque senão fica aparecendo aquelas mostras absurdas com obra, sabe, quando a gente já viu agora com obra no chão, parece gôndola de mercado, as obras mesmo são importantes como no chão, as boas ficam no meio, na altura do seu olho, parece vinho, os vinhos, os vinhos caros botam no meio e lá em cima daqueles mais ou menos. Então era uma coisa assim que fazia. E aí a gente assumia já de cara esse compromisso de vão. E o Paulo, para mim, foi muito legal isso, porque o Paulo, ele tinha essa visão da exposição. Ele disse, olha, nós temos que fazer uma exposição boa, fácil de ver, e não essa coisa de acúmulo de quadros que ninguém tem saco para isso. E esse salão, então, ele aconteceu assim, nós acabamos selecionando um pouquinho mais, acho que foram 103 artistas, mas houve uma pressão, tipo assim, não vamos passar disso. Eu me lembro que esses 103, por exemplo, é que tinha muita escultura, que a gente chegou à conclusão que dava, e realmente o salão foi muito legal. E nesse salão, muita gente dos anos 80, da chamada geração 80, começa a aparecer, começa a surgir. Foi aí que eu começo a perceber, e falando com o Paulo Leal, que era muito amigo, e Paulo aqui no Alves, e disse, olha, o que acontece no Brasil, o que acontece no Rio e em São Paulo, que a gente tinha acesso direto a isso, eu estou vendo que em escala menor também acontece no Brasil. E aí começa a juntar uma série de coincidências. O Thomas Kohn tinha uma galeria espetacular no Rio, em que ele começa a divulgar jovens artistas, em especial o Leonilson. Quando eu vi a exposição do Leonilson, eu fiquei assim, parado. Aí o Thomas, eu até me lembro que o Thomas Oliver me se engostou, eu virei e disse para o Thomas assim, se eu fosse artista, eu queria ser esse cara. Aí, evidentemente, o Leonilson chegou e a gente, meia hora, estávamos amigos de infância, fomos encher a cara ali na Farm de Amorreto, que era perto da galeria do Thomas. E, então, a gente percebia que tinha assim um refreshing, uma coisa na arte que estava acontecendo. E aí foi essa história com o Thomas, e aí começou a acontecer uma série de coisas, até que num determinado momento em causa dessa exposição que eu me referia antes do Pintão da Fesca, me convidam para dirigir o Parque Lágeo. Quando me convidam para dirigir o Parque Lágeo, a gente já estava com uma ideia de fazer uma exposição, de fazer uma exposição sobre essa turma nova que ninguém conhecia. E a ideia era fazer no museu, no Museu do Rio, no Museu de Arte Moderna. Eu fiquei tanto tempo no Museu de Arte Moderna do Rio que eu não falo museu, se eu não entendo esse Museu de Arte Moderna. É, para quem é mais jovem pode achar que você está falando do mar, o Museu do Rio. Pois é, exatamente. Mas na minha cabeça, o Museu é o Museu de Arte Moderna do Rio, os outros são institutos. Entendeu? Então, vai essa explicação. Aí a gente resolveu mas o Mann, ele tinha o seguinte problema, ele tinha aqueles painéis que eram muito legais do Backbeater, mas eles não serviam às nossas expectativas. E ao mesmo tempo, como eu fui convidado para dirigir o Parque Lágeo, o Parque Lágeo era um caos, cara. Era um caos. Tinha gente ali, era uma bagunça, não tinha nada, não tinha entrar, não tinha controle. E eu fiquei assim, gente, eu preciso dar um jeito nessa escola, eu preciso fazer alguma coisa para essa escola funcionar. Eu estava ali, entrei naquela escola com 28 anos, não sabia nada, entendeu? o que eu ia fazer aqui. Fiquei assim, nunca tinha feito droga nenhuma no Estado e tudo, nunca tinha tido experiência nenhuma no serviço público. E aí, um belo dia, eu estava lá no Parque Lágeo, o Paulo chegou, o Paulo Léo, e eu falei assim, Paulo, essa coisa do museu não vai dar certo. O pessoal ali é muito travado, é muito careta, a gente não consegue andar com as coisas, a gente não consegue fazer as coisas. Aí o Paulo, se a gente podia fazer aqui mesmo, aí ele me deu a luz. Aí ele falou assim, bem, se eu faço a exposição aqui, eu jogo holofote nesse Parque Lágeo, eu chamo atenção para esse espaço. Aí eu falei assim, é, a gente pode fazer aqui, a gente não tem nada. Aí ele falou, aí o Paulo, se eu não tem nada, mas também dane-se, lá também a gente não vai ter nada. Aí eu olhei, contragumentei uma coisa que foi definitiva. A vantagem daqui, Paulo, é o seguinte, o museu é muito mais prestigioso, o museu tem muito mais coisa, mas aqui é uma escola. Então aqui a gente consegue fazer o seguinte, a gente não tem painel, cada um vem aqui e escolhe o seu espaço. E isso pode dar uma exposição muito mais interessante do que aquela exposição do Salão Nacional que estava todo mundo com três obrinhas. E aqui não, aqui o que a gente vai fazer é provocar os caras. E foi isso que eu acho que na verdade criou o grande diferencial da exposição. A exposição acabou tendo 124 artistas que cada um chegava lá e dizia, eu me lembro, o Nelson Schoer chegou lá, escolheu o telhado, o teto da escada, aquela coisa bem do Nelson, que é super animado com o sotaque ela goando. Aqui é a minha capela, a Sistina. Então, quer dizer, isso foi muito divertido, porque na verdade o que a gente acabou fazendo foi uma grande instalação, uma instalação, inclusive, que um artista interferia no outro. quer dizer, a Frida Baranet fez aquele trabalho espetacular, que era uma boia gigantesca dentro da piscina, que ficava quase que boiando, quase que afundada, que era um trabalho potente, violento. A Frida sempre foi uma artista de muito voo, de muita ousadia. E no dia da inauguração, o carro mascarinha jogou 500 gaivotas lá de cima, caiu tudo em cima do trabalho dela. E digo, sorriso, eu olhei para ela, Frida, querida, hoje é hoje, amanhã a gente recolhe essas gaivotinhas e sorriso. E a Frida, evidentemente, entendeu. Então, quer dizer, a ressonância foi isso, que houve uma mudança, houve uma expectativa, e aí o título surgiu um pouco disso, a gente estava vivendo um pouco a questão de computador, a ideia de computador de primeira geração, computador de segunda geração, e uma pessoa que nessa época também estava muito próxima de todos nós, que é uma pessoa que eu tenho muito carinho, respeito como artista extraordinária, que é o Ronaldo Rego Macedo. O Ronaldo Rego Macedo e o Ascani dirigiam o espaço, a galeria do centro industrial Rio, que é ali na praia de Botafogo, na antiga embaixada da Argentina. E o Ronaldo era muito próximo, e o título surge muito assim, eu tenho uma lembrança vaga, talvez o Ronaldo possa até nos dar, mas surge acho que um pouco dele, sabe, ele que acaba, diz assim, aí acaba sendo geração 80. E aí a gente começa a trabalhar essa ideia do geração 80 vindo da ideia do computador e a ideia era fazer uma exposição que defendesse o ecletismo, a gente estava num momento de festa, Brizola tinha ganho eleição, mas não tinha tido eleição direta para governar, para presidente. Então era o momento da gente ir para a rua. E o que a gente percebeu é que era o seguinte, que a tal arte de resistência dos anos 70 não fazia mais sentido, que agora não era resistir, agora era ir para a rua. então, quer dizer, a concepção da gente era um pouco isso, vamos pegar essa galerinha e vamos para a rua, vamos fazer um festão, é um pouco como até escrevendo um texto, quer dizer, vamos preparar a festa para a democracia. A democracia está aí mesmo, está chegando. Você imagina a empolgação do Rio de Janeiro, agora os mais jovens ficaram com o inverso, você tinha uma secretária de educação que era a professora Maria Edra Linhares, que você tinha, o secretário de Ciência, Cultura e Tecnologia que era Darcy Ribeiro, bom, vou te contar, eu me lembro que eu participava das reuniões que era o Darcy, que era um sujeito espetacular, o Darcy, ele brincava que tem uma coisa que eu nunca me esqueço quando ele foi candidato a governador, acho maravilhoso que define o Darcy, perguntaram a ele, quer dizer, como é que o intelectual responde na frente do político, perguntaram assim, candidato Darcy Ribeiro, por que o senhor quer ser governador do Estado do Rio? a resposta dele é maravilhosa, por que o que eu quero mesmo é ser imperador do Brasil? Mas já que eu não posso, eu topo ser governador mesmo. E o Darcy, ele impregnava todo mundo de um dinamismo, de uma coragem que era fantástico, me lembro que no grupo você tinha Antônio Calado, você tinha Ana Ruda, professora da PUC, pessoa encantadora, você tinha um conselho que era Escrier, Oscar Nemeyer, Gilberto Sotobriand, Moacir Werneck, era tanta gente boa ali da intelectualidade carioca que tudo funcionava, o Ítalo Campo Chorito, você tinha o Adriano, o Leonel Caz, então você tinha um grupo de pessoas que queria fazer coisas e o Parque Lácio foi um pouco assim, não tinha mais um centavo, mas eu tinha muito apoio das pessoas, isso eu reconheço, entendeu? Desde o que a Ítalo era um companheiro extraordinário, o Adriano estava presença em tudo, então a gente começou a dinamizar e aí o Parque Lácio depois da geração 80, aí virou, virou os queridinhos da Iaia, porque aí foi aquela explosão no Brasil todo que você sabe, e foi aí que eu acho que começou, e aí eu fiquei meio que você fala de fazer exposição, ali foi um grande desafio você fazer uma exposição com 123, 124 artística. Não, e ali justamente, enfim, não é a sua primeira exposição, mas é uma delas, é uma exposição gigante, é uma exposição mega, e é uma exposição, como você falou no começo, num lugar que está longe de ser um cubo branco, então é uma exposição bem site específico, então vocês tomaram aquela coisa ali. Eu queria só que você falasse um pouquinho, antes da gente falar das suas experiências mais institucionais, de uma outra exposição que você fez lá, que acho que ela é bem importante também, mas eu sinto que as pessoas não falam tanto quanto a do Como Vai Você, que é Território Ocupado, que foi entre 86 e 87. Você pode contar um pouquinho como é que foi essa? Aconteceu o seguinte, a gente fez o Geração 80, que na verdade, era uma exposição com essa grande instalação coletiva, e ela tinha essa possibilidade de revelar os talentos artistas que até então não eram muito conhecidos, quer dizer, não eram conhecidos assim, no grupinho. E logo depois a gente fez um trabalho muito legal, que foi a pintura dos muros externos do Parque Lange. E aquilo foi bem interessante, que a gente colocou, sei lá, a gente era, também eram 80 e tantos artistas, por um tanto, fizemos uma festa, tinha uma macarronada de bois, era uma pessoa, fechamos a rua de arquibotânico, brigas horrorosas, entendeu? E tinha uma perseguição política, tinha uma perseguição política do Bloco, aí tinha um texto que era coisa de psicanálise, entendeu? E as pessoas chegaram e falaram assim, que a gente estava ofendendo a pureza imaculada do branco, uma coisa assim, imagina o texto, vai resolver a virgindade na análise, pelo amor de Deus, os muros caindo aos pedaços, a gente fez uma festa, então a pintura dos muros, ali sim, eu acho que deu prosseguimento da ideia da escola, que quando a gente pintou aqueles muros, a gente, a gente criou o fato que o que estava acontecendo dentro daquele parque, estava na rua, aí todo mundo, quem não tinha ouvido falar da bendita geração 80, que era difícil de ouvir falar, ali não teve jeito, tinha que vir. E aí a coisa foi decorrendo e o parque lá foi se afirmando como instituição, quando eu entrei, ele tinha mais ou menos 200 saúdes, quando eu saí tinha mil. E aí, quando eu estava no final, eu resolvi fazer uma exposição que era uma exposição de caráter da importância do parque lá de rito ocupado, ele entra com esse mesmo conceito de ocupação do espaço, mas lá no sentido assim, havia uma briga política muito forte de que aquele prédio não era do governo, que o Ibama queria, porque o Jardim Botânico, e o Parque, o Escambau, não sei o quê, então eu quis colocar esse território ocupado, que esse é um território ocupado pelas artes. E para isso, eu procurei chamar todos os artistas que de uma maneira ou de outra trabalhavam e tinham relação com a escola. desde o Esclia, que era o presidente da Associação de Amigos do Parque Lago, até professores. Então, quer dizer, foi uma exposição, digamos, já mais institucionalizada, quer dizer, não havia mais sentido aquela grande festa, porque já eram, inclusive, artistas que já tinham uma trajetória. Você tinha o Esclia, você tinha Paulo Garcez, você tinha uma série de coisas. então, quer dizer, essa exposição, ela também foi, eu acho que ela foi importante, porque ela marcou, digamos, a maturidade do Parque Lago, a maturidade da EAB, como um espaço que reúne todo mundo e que teve trabalhos, quer dizer, até em termos, sei lá, de qualidade pura e simples, artística, talvez a exposição ter ocupado tenha sido melhor. Ela foi mais homogênea, na medida em que a gente tinha até um número menor de artistas, mas eu acho que eram uns 40 e pouco, só, 50 no máximo. Então, pronto, quer dizer, eu acho que esse momento foi o momento, quer dizer, o que eu sinto é o seguinte, quando eu fui para a escola, eu percebi que havia um rumo, um conceito do Parque Lago muito claro, determinado pelo Gerson, da escola livre, então, eu quis manter aquilo ali, mas eu achei que era o momento da gente criar barulho para que a escola não vivesse daquela tensão. Então, todo esse processo foi fruto de uma escola que ali ela ficou, quer dizer, para mexer aqui vai ter que criar um problema. Sim, sim, sim. Eu acho que funcionou nesse sentido e criou, sabe como é que é, um reconhecimento que até hoje eu vejo, quer dizer, aqui em São Paulo, toda a Leda Catuda, ela ri e fala para mim, eu sou paulista, morei minha vida inteira aqui e todo mundo, de vez em quando, me pergunta, se eu sou carioca, até por causa dessa bendita exposição, você é base, entendeu? Não, total, é uma exposição que, enfim, acho que é um dos marcos da história da arte recente, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil como um todo, né? Agora, queria só te perguntar uma coisa seguindo aqui, você escreveu no Globo, você escreveu também na Tribuna e na Isto É, entre 8,5 e 8,7, e aí tem uma coisa que é interessante na sua trajetória, que a partir dos anos 90 você ocupa alguns cargos institucionais, o que nem sempre é comum com muitos curadores, então aqui em 90 você trabalha no Museu de Arte Moderna de Brasília e faz uma exposição do Reveron, depois entre 90 e 97 você trabalha no MAM do Rio e tem até algumas exposições sobre a Eco 92 que eu achei, e aí depois em 97, entre 97 e 2000 você trabalha no MAMAM, no nascimento do MAMAM em Recife. É muita coisa, a gente não vai ter tempo de falar de tudo em detalhe, mas eu queria só te perguntar assim, como é que foi essa experiência de seguir num lado institucional, mas não mais numa escola de artes visuais e sim em museus tão diferentes, Brasília, Rio, Recife. Brasília, o nascimento de um museu, Rio, um museu muito tradicional, já não à toa, você mesmo chama de museu do Rio, você nem fala de museu de arte moderna do Rio, e MAMAM o museu também em nascimento, então como é que foi para você ocupar por 10 anos cargos institucionais tão diferentes? no Parque Lágio você tinha exatamente esse informalismo de uma escola, quando saí do Parque Lágio, terminou o governo, eu saí do Parque Lágio, o Oscar estava querendo criar um museu de Brasília, porque foi uma briga, deu uma longa história, saiu, não sabe que nem vale a pena entrar por aqui, e aí, sabe por que ele me chamou para perguntar se eu achava que aquele lugar que ele queria servia para ser um museu, e eu disse que sim, e aí na época o Zé Aparecido, que era um sujeito muito articulado, muito inteligente e muito afetivo mesmo com as cargos, o Zé Aparecido era governador do Distrito Federal e depois foi ministro da cultura, e aí me chamou, me convidou para a gente implantar um museu, a gente implantou um museu, foi uma história maluca que abriu o Museu como exposição do Reveron, que uma semana depois o Alonso assumiu, fechou tudo, foi uma loucura, foi um museu do Reveron, que até o Parcha, anos, décadas depois, fez a exposição do Reveron como homenagem à mostra que ele viu e que pouca gente em Brasília viu, ele falou, revendo o Reveron, que foi até muito simpático, que é um colega super querido, um amigo que eu prezo muito, e aí o que acontece? Depois dessa história, aconteceu isso de ir para o Mando Rio, quer dizer, quando eu estava ali no museu ainda resolvendo o que ia ser a vida daquelas histórias alucinadas do Fernando Collor, que ela congelou o dinheiro de todo mundo, todo mundo só tinha tremeré no bolso, não sei o quê, e aí tem uma crise no museu, e eu sei que o doutor Nascimento Brito me chama e diz que o museu estava, a diretoria estava desocupada, eles marcam uma reunião com um conselho de artistas, entre os quais o Áquila, Pizarro e o Luiz Ernesto, o pessoal mais ligado do Parque Lácio, e no meio dessa reunião estava tudo muito que bem, depois eu soube que o Áquila foi sondado pelo doutor Brito para ser o diretor do museu, do Museu de Arte Moderna, o Áquila declina com o momento de que ele era um artista, que ele não queria pegar essa, mas que ele achava e ele indica meu nome para o doutor Brito, e aí sim, o doutor Brito conversa comigo, e eu, num processo natural e democrático, assumo o museu num momento muito delicado, do Museu do Brasil e em especial do Rio, uma década muito complicada para o Rio de Janeiro, em que a gente batalhou muito e que a gente conseguiu. Eu tenho no museu duas lembranças fundamentais, uma com muito carinho, que foi uma coisa que a gente fez, que para mim ainda é um marco pouco falado, que foi o Galpão das Artes. O Galpão das Artes era um espaço que estava ali onde hoje funciona, digamos, o térreo daquela bendita, desse bendito teatro vivo, não sei o que, essa coisa ali, que não existia. E era um espaço vazio de 1.400 metros quadrados. E a gente convidou, a gente resolveu fazer daquilo ali porque eu queria recuperar o espírito, que eu acho que foi muito importante, das oficinas, dos ateliês, da parte didática do Museu do Rio, do Museu de Arte Moderna. E ali nós bolamos uma coisa que era o seguinte, que era um convívio, que era tudo junto. Então, você tinha, por exemplo, o maestro Ricardo Prado na música, você tinha Antônio Cícero e o Alex Varela na parte de filosofia, você tinha Diva Pieranti dando aula de ópera, você tinha Regina Miranda na parte de dança, você tinha um pouco de teatro, você tinha Maurício Bentes e Luiz Pizarro coordenado, Luiz Pizarro coordenava o galpão todo junto com Márcia, Márcia minha irmã e com a Neném Krieger. Então, quer dizer, a gente criou um grupo ali de pessoas que aquele local era um local de experiências espetaculares, entendeu? A gente juntou numa tarde ali, uma coisa completamente fantástica, maravilhosa, Gerd Bonheil, professor de filosofia, o Caetano Vianoso, Haroldo de Campos e a maravilhosa Laura de Vison, cantando Voditax, tragélica. Então, quer dizer, o galpão produziu, inclusive, um espetáculo que, a meu ver, é uma referência na dança, no teatro, na construção cênica e foi o espetáculo da Regina Miranda que ela dirigiu, concebeu, que todos nós apoiamos, que foi Divina Comédia, onde as pessoas andavam pelo museu, que era uma maneira de a gente mostrar o museu, enfim, era todas as catacumbas do museu, as pessoas caminhavam, as cenas iam acontecendo e que culminava de uma maneira poética linda com uma enorme obra do Max Bill e com a nossa adorada Angel Viana dançando. E isso era a noção que a gente tinha para isso. Naquele salão amplo do museu de pé direito. Então, quer dizer, foram experiências ali do museu, elas foram muito marcantes, essa do Galpão e uma outra que elas foram uma exposição que eu acho que também, para mim, foi muito significativa, que eu fui uma exposição que eu não tenho muito, que eu tinha esse projeto desde o Partilagem, que eu não conseguia recursos, que era uma exposição chamada Infância Perversa. e perguntar para você justamente sobre ela, porque só um parênteses, todo mundo que eu comento, enfim, já conversei sobre a sua trajetória e tal, todo mundo que viu a exposição fala que essa foi uma das suas melhores exposições, mas enfim, só para fazer esse parênteses. É, eu acho também, foi legal porque era uma exposição que dava uma resposta, primeiro que a gente abriu um espaço para gente que até então não estava no museu, quer dizer, Efraim, por exemplo, foi a primeira vez que Efraim expôs no espaço institucional, a Palazian, e era uma exposição que era muito legal porque era uma ideia minha que eu fui desenvolvendo e que foi ótima, porque eu fiquei com muito orgulho de uma questão de gestão cultural, que foi um concurso que a AT&T promoveu para museus brasileiros e que eles davam uma grana, que não era muito, mas dava para fazer, e eles faziam esse convite para museus e a gente e nós fomos os primeiros a mandar um projeto, porque eu já tinha esse projeto, quando eu vi aquilo eu digo, cacete, é isso que eu quero, aí eu só peguei aquilo e adaptei, entendeu, mas o conceito estava pronto, eu só adaptei e eu usei de lá, o edital, então eu respondi aquela droga porque tinha pouquíssimo prazo, era uma coisa assim de 20 dias e todo mundo reclamou dizendo que não tinha prazo e eu mandei em uma semana, aí ganhamos, aí houve até uma coisa que saiu em uma matéria curiosíssima, está aqui em São Paulo e tem umas coisas estranhas nisso, houve uma pergunta na Folha assim, por que o Rio e não nós? Aí eu respondi, porque nós enviamos o projeto no prazo, entendeu, e foi muito curioso porque a gente ganhou aquilo ali, o cara veio, atendendo a gente aqui e era uma exposição maluca, tinha o trabalho da Márcia X, que é uma pessoa que eu adoro, entendeu, eu já conhecia a Márcia, a Márcia era muito engraçada, no partilagem a Márcia fazia performance na entrada das exposições, aí tinha o lado careta das pessoas, do partilagem, que queria tirar aquela maluca de lá, mas eu gostava da Márcia, daquele cabelo ruim do dela, entendeu, e eu deixo, eu disse assim, não, deixa a mulher ficar, aí eu brigava muito, eu falei assim, gente, é muita caretice, isso aqui não é um museu, deixa a mulher fazer a performance dela, e uma vez, estava chovendo, eu disse, faz aqui dentro, aí eu botei ela dentro, não, deixa a mulher na porta, entendeu, porque imagina, e eu passei a gostar muito da Márcia, e eu ficava um pouco assim, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer alguma coisa com essa mulher que eu gosto muito dela, e a Márcia, foi quando a Márcia fez um trabalho espetacular, sabe, que foi muito bonito, depois ela fez também com a arte erótica, que eram aquelas, as camas sutrinhas, entendeu, então, quer dizer, houve uma exposição que foi muito legal da gente fazer, e essa exposição, eu acho que foi legal, porque foi uma exposição em 95, ou 94, que foi uma exposição que balançou muito, a gente fez essa exposição no Salvador, terminou em briga, a gente foi quase parar da polícia, sabe, que foi um tumulto, que é uma coisa que as pessoas não esperavam, entendeu, foi um trabalho espetacular, de fazer uma grande homenagem a Serenia Tostes e ao Nelson Lerner, como artistas que a gente reputava, eu considero, que foram artistas que foram reconhecidos graças aos anos 80, e a gente fez uma exposição, que era uma exposição muito engraçada, que chocava, digamos, essa cabeça carioca, tipo, que o mundo começa e acaba no neoconcretismo e na Bossa Nova, ali não tinha nada de Bossa Nova, ali era mais para o funk mesmo, entendeu, e eu sempre achei isso, entendeu, quer dizer, eu nasci na Bossa Nova, eu adoro a Bossa Nova, eu adoro os artistas de neoconcretos, agora, eu acho que limitar o Brasil a isso é limitar um país muito dinâmico, muito complexo, muito diversificado, e eu sinto assim, a exposição, ela tinha tudo que as pessoas não gostam, ela tinha mil pandas da Márcia, da, esqueci o nome dela, que fez um trabalho enorme, desculpa, esqueci o nome dela, Márcia, não é Márcia Xavier, que veio Márcia Xavier da cabeça, mas enfim, tinham mil coisas assim, sabe como é que é, de trabalhos, assim, que eram todos muito figurativos e todos trabalhando essa perversão infantil, e foi muito legal, então, quer dizer, eu acho que para a turma que começou nas artes nos anos 90, que essa turma evidentemente é mais próxima de você, eles devem talvez ter mais lembrança disso, porque eu fico muito feliz, porque eu sei que Marcelo Campos, por exemplo, me disse isso, que foi a primeira exposição, Marcelo falou isso, para mim, ele disse assim, acho que eu quero trabalhar com isso, pode, para ver o marco, eu quero fazer uma porra dessa, eu achei legal, entendeu, quer dizer, e foi assim, e para mim foi muito marcante, então, quer dizer, aí rolou isso, e fiquei no museu sete anos, foi num prazo muito bom, nos últimos dois anos, nem tanto, que as presenças institucionais saem mais ou menos como casar, é um momento que desgasta, e ali começou a desgastar por uma série de motivos, mas eu acho que algumas coisas nós conseguimos até no aspecto institucional, por exemplo, uma coisa que para mim acho muito importante é que desde 94 a gente tinha um acordo firmado com o Museu de Arte Moderna da Bahia, o Solado do Rio com o Heitor Reis, em que nós dinamizamos esses museus de uma maneira impressionante, nós fazemos exposições em comum, Heitor e eu, o Museu da Bahia e o Museu do Rio, que acho que nunca aconteceu isso, essa cooperação tão estreita entre duas instituições, e a Bahia foi muito rica, esses artistas da Bahia, todos que estão surgindo por aí, foram muito cria também dessas ações institucionais que o Heitor promoveu, entendeu, o Heitor além de ser evidentemente um homem inteligente e preparado, era um homem que tinha muitas relações próximas com os governantes, na época, essa coisa que é muito ligada é o Antônio Carlos Magalhães, que é a faceta boa de Toninho Malvadeza, ela gostava muito de arte, eu me lembro que uma vez nós fizemos uma vez uma exposição de de Góia, gravuras de Góia no Rio e em Salvador, aí nós fomos para fazer essa inauguração lá em Salvador e na época o Antônio Carlos não chegava, chegou super atrasado porque estava em Brasília brigando lá no Congresso Nacional, quando ele chegou começou aquela coisa, eu comecei a fazer uma visita acelerada para não encher o saco do homem, ele me pegou pelo braço e falou assim, está com pressa? Aí eu falei assim, não, ele era governador, eu falei assim, não, seu governador, é que eu sei que o senhor esteve em Brasília, o senhor esteve um dia muito tenso, eu estou fazendo uma visita um pouco mais acelerada para não me cansar, aí ele virou para mim e disse assim, o dia hoje foi realmente muito tenso, mas você sabe que eu chego em minha terra, eu fico muito tranquilo, e essa exposição é muito importante, aí virou para o Heitor e falou assim, olha cá Heitor, já tem exposição de Góia aqui em Salvador, aí Heitor disse assim, que eu saiba não, meu chefe, pois então, meu filho, vamos ver isso com calma que é muito importante, pois o homem viu as 212 gravuras, não aguentava mais mostrar gravuras, quer dizer, mostra mesmo a sensibilidade, entendeu, que era muito curioso, porque ele viu a exposição toda, ainda parou no meio do caminho, mandou o cara me servir um lixo, botou a mão no meu ombro, mandou continuar, quer dizer, até a direita no Brasil era melhor, na hora que a gente chega a um ponto de ficar com saudade de Antônio Carlos Magalhães, você vê que merda até que esse país chegou, sabe? Mas olha só, conta um pouco do Mamã então também, que foi logo depois do Mã do Rio, né? Aí você mudou para a Recife. Mamã foi uma de alguma coisa que foi o seguinte, num determinado momento, essa experiência do Mã do Rio com o Mã da Bahia estava dando tão certo, que aí o Mã de São Paulo resolveu entrar. Então a gente estava articulando de fazer essa operação três museus. Um belo dia eu estou no Mã do Rio, me avisa que está querendo uma vez um sujeito de Pernambuco querendo conversar comigo. Tudo bem. Era o secretário de Cultura do Recife quer conversar comigo, atendo o cara. O cara chegou super simpático, o Zé Carlos Viana, pessoa que faleceu há pouco, eu tenho o maior respeito, o maior carinho. O Zé Carlos chegou, e começou a perguntar para mim, são coisas do museu mostrando o interesse, na verdade, de criar, perguntando se eu achava interessante criar um museu de arte moderna em Pernambuco. Eu disse que sim. E ele disse assim, se ele achava interessante caso, criando esse museu, se houvesse essa cooperação, porque o que ele pensava, o que ele propus, era o seguinte, era muito legal que a gente tivesse as duas principais cidades do Sudeste junto com as duas cidades principais do Nordeste. Na época era, hoje ele também que o Fortaleza está assumindo um papel bastante forte nesse cenário. Mas, enfim, digamos as mais tradicionais, vamos dizer assim um pouco para a gente. E aí achei que era legal criar esses quatro, porque na verdade estavam mais ou menos ali. Mas nisso eu saí do museu. Quando eu saí do museu, eu achei essa coisa que é uma coisa que é engraçada no Brasil, as pessoas saem do museu, no Brasil você sai, você acha que você é dono das coisas. Eu achei pessoalmente que foi uma sacanagem me tirarem do museu. Mas, me tiraram. Então, eu não ia sair de lá experimentando. Mas eu mandei uma carta para as pessoas, acho que daí é um pouco de formação francesa, agradecendo e dizendo que eu queria agradecer pelo perito. Eu mandei para as pessoas que colaboraram com o museu, entre os quais Pernambuco, e dizendo até que infelizmente isso não podia dar prosseguimento àquilo, porque eu tinha saído. E aí, Pernambuco me liga e me convida para ir lá para ver o bendito espaço. E eu vou e acho que é legal, acho que tinha muita coisa errada, e falo, olha, esse espaço está bom, mas ele foi errado, tem coisas que se constituem desnecessárias. E aí, eu digo, inclusive, o Márcio Guadro para ir comigo. E aí, eles pedem para que eu faça uma exposição inaugural do museu. Eu faço uma exposição chamada Veriverso Pernambuco, em que eu reúno toda a galera pernambucana, de Brenan, a turma mais nova, porque eu fiquei muito surpreso, porque eu tenho cloro, claro que eu conheci Pernambuco, mas eu fiquei muito abismado com a capacidade até hoje, me encanta essa articulação pernambucana, que é espetacular. Eu, quando cheguei lá, fui me encontrar com o grupo Camilo, que era um grupo de artistas jovens da época, eu levei uns livros, fiquei de cara no chão, porque todo mundo já tinha cansado de ler aquele livro, de conhecer aquilo, eu me sentia assim, sabe, o colonizador otário que estava levando para os índios e os índios estavam dando banho. O sudestino, né, o colonizador. É, os meninos eram maravilhosos, entendeu? Marcelo Gotinho, Paulo Meira, Oriana, entendeu? Pessoas encantadoras. E aí, enfim, e aí passada essa exposição que aconteceu com todo mundo, nesse grande festão de Pernambuco, acho que eu fui aprovado pela galera, e aí me convidaram para implantar o museu, que eu tenho uma referência super carinhosa do Mamã, porque, eu vou te dizer assim, de todos os lugares que eu trabalhei na minha vida, o lugar que eu tive mais respeito profissional foi Pernambuco. Foi a única vez na minha vida que eu cheguei e disse assim, vamos fazer essa exposição A Gente Precisa de Dinheiro, Zé Carlos se agar para mim e falar assim, vamos trabalhar nisso junto, eu vou lá arrumar esse dinheiro. Nas outras histórias eu tinha que arrumar dinheiro sozinho. mesmo no Mando Rio. O máximo que eu fazer é pedir para o Dr. Britson fazer um jantar lá no Jornal do Brasil, a gente fazia o jantar e eu no final do jantar pedia dinheiro. Mas, enfim, no Mamã a gente teve... E o Mamã virou uma joinha de... Eu tenho assim, o orgulho não, quer dizer, para mim, eu virei meio pernambucano, a minha relação com o Pernambuco foi muito imensa. Para mim, foi uma descoberta, eu não sei, talvez na minha família do meu pai ser de campo, uma coisa de cana-de-açúcar, eu me sentia muito em casa com aquela... Até hoje eu me sinto assim. E tinha uma pessoa espetacular na minha vida que eu já conhecia que era, para mim, de prontos a minha régua de compasso pernambucano, que é a Janete Costa. Aí, com Janete, as portas se abriram para mim em Pernambuco. E aí, foi uma delícia, sabe? Eu fiquei no Recife três anos e pouco no Mamã, fizemos um trabalho que eu acho que foi muito bom. O Mamã depois... Eu fico muito feliz quando você fala assim, quem me substituiu, né? Aí, quem me substituiu foi o Moacinha dos Anjos. Então, eu acho, sabe, que a gente criou um espaço, a gente criou um museu importante. E depois, Cristiana até dirigiu o Mamã também, né? Cristiana, quer dizer, você vai ver que o museu, ele foi... Agora, eu sei, que a gente implantou ali aquilo ali, entendeu? Foi uma batalha que foi bem legal. E para mim, é muito assim, quer dizer, Pernambuco, eu ainda acho, quer dizer, Pernambuco me ensinou muito sobre arte, entendeu? Eu acho... Eu tenho a teoria que todo mundo devia passar um ano no Recife. Minha tese maluca é essa. Uma vez eu escrevi uma coisa assim, o pessoal achou que eu estava esclambando. Eu disse que, se Nelson Lerner fosse para Caruaru, eu não sei para quem seria melhor, para Caruaru ou para Nelson Lerner. Mas eu achava que ia ser bom para os dois. Entendeu? Mas é verdade, entendeu? Porque no Nelson Lerner ainda tem uma certa coisa que é assim, você vê ao longe, tem uma certa organização extremamente de formação erudita, de espaço, e se ele fosse ver Caruaru, e você sabe disso por causa da Bianal do Bala. Sim. Entendeu? Então você sabe o que é isso. Você sabe aquela força pernambucana? Vixe, aquilo ali, cultura é uma coisa que se cria na história. Pernambuco é um espetáculo nisso. O Mamã foi uma delícia, o Mamã era um sucesso, cara. O Mamã foi um sucesso. Nós fizemos, inclusive, exposição, fizemos Basquiar em Pernambuco, fizemos Góia, da minha mesma exposição, e foi tudo muito bom. Então a experiência, para mim, foi um pouco nesse sentido de dirigir instituições. Depois que eu saí do Mamã, é que eu vim para cá, aí eu voltei para o Rio e fiquei mais assim, sabe? É, mas aí, mas aí quando você voltou, mas aí você voltou para o Rio, enfim, é uma coisa que você fala até em uma das suas entrevistas que eu encontrei online, que você faz muitas exposições por ano, segue fazendo. Eu queria falar sobre aonde estava você, nos 80, mas antes disso, eu queria só pular para uma outra experiência institucional que você teve, dos entrevistados que eu tive até agora, ninguém passou por isso, que foi sua experiência como secretário de Cultura de Nova Iguaçu, no governo do Lindbergh. Eu queria só que você contasse um pouco, assim, porque uma coisa é você sair do Parque Lage para três museus e outra é você ter um cargo no governo dessa maneira, né? Secretário de Cultura, assim. Então, como é que foi essa experiência de ir para Nova Iguaçu, secretário de Cultura, enfim, o que você aprendeu daí também? A história foi engraçada que rolou o seguinte, quando eu voltei para o Rio, eu voltei meio assim, bem, muito bem, o que eu vou fazer? Como é que vai ser a minha vida? Aí tinha algumas coisas no meio do caminho, eu tinha sido convidado pela Roberta Maiorana para ser curador do Arte Pará. Aí eu fiz, não sei se três ou quatro edições do Arte Pará, que também, para mim, foi muito legal, porque ali eu comecei a ter esse olhar nortista. Eu estava imbuído de Pernambuco. Ali, eu fiquei assim, fascinado com Belém. O cheiro, essa culinária, os artistas, minha referência de Belém era Emmanuel Lassar, mas eu vi muita gente legal ali, tinha um núcleo de fotografia, que sempre foi muito forte em Belém. Enfim, então comecei a agir nessas coisas, fazer algumas exposições, fiz essa exposição em 2004, Onde Está Você, Geração 80, que era um projeto que eu queria fazer, era meio assim como, sabe, como chegar e dizer, bem, eu fiz a exposição, eu agora, 20 anos depois, eu vou dar uma leitura, porque uma coisa que me encheu, sabe, era assim, ah, não ficou ninguém, não ficou ninguém. Isso de não ficar ninguém é de uma pretensão, de uma petunância, não é? É uma coisa engraçada. é que eu nunca me esqueço, quando eu fiz a exposição do Krasberg e o Arte Amazonas, em plena Rio 92, que na época nós colocamos 180 mil pagantes, tinha fila na porta para entrar no museu. Eu, quando terminou aquele evento todo, eu acabava, cansadíssimo, e eu fui para um debate com o povinho, com o meinho das artes, e eu falei, cheio de orgulho, que nós tínhamos tido 180 mil pagantes que pela primeira vez o museu estava com dinheiro em caixa. Aí, as pessoas perguntam para mim, e para você, mas temos que saber quem nesse 120 mil? Foi gente importante? Eu digo, foi. Foi o padeiro, foi a dona de casa do Inajá, também, aí o baixão do Nelson Rodrigues, foi a tarada do Encantado, sabe? Aí, porra, meu Deus do céu, a gente coloca o povo dentro do museu. Aí, a mesma coisa, tem essa história do Geração 80. Quer dizer, quem ficou, parece assim, quem está no mercado, entendeu? Então, só ficou a Beatriz Milhasis, o Daniel Senizi e o Leonilson, porque eles são artistas que indiscutivelmente são espetaculados, mas tem mercado, mas tem muita gente que optou por uma carreira acadêmica, tem muita gente que está fazendo o seu trabalho no Monte Estela, tem muita gente que está trabalhando em questões de arte e educação. Então, eu quis pegar uma seleção no Onde Está Você, Geração 80, sobre essas pessoas que ficaram para com isso ou dar por encerrada a minha participação dos artistas dos anos 80. Não quero fazer 40 anos de geração 80, já só virar um velho caquete, quero, sabe, ficou, entrou na história, quem gostou, não gostou. O cara também veio com o papo para mim assim, você não acha que a década de 80 foi uma década perdida, tem cada texto, uma década perdida, isso é texto e up, porque ela não, ela fala assim, ah, querido, eu não sei, eu trabalhei para cacete, beijei muito na boca, eu não sei, não consigo entender nada melhor, então eu não posso dizer que eu não gostei dos anos 80, trabalhei para cacete, namorei demais, mas foi ótimo, eu adorei, nunca me esquecerei dos anos 80. então, quer dizer, isso era o compromisso que eu queria fazer com essa exposição, feita essa exposição, aí eu paro, olho e digo assim, bem, o que eu quero fazer da minha vida? Aí comecei, em um determinado momento assim, a ter uma certa, a gente ficar velho é chato, não é? Eu comecei a ter uma certa, como é que eu vou dizer, uma certa gastura, um certo incômodo com esse mesmo universo das artes, com aquela mesma coisa, com aquelas, pessoas sorrindo, com aquelas flutas de espumante vagabra ali, entendeu? Aquilo começou a me dar um enjoo, e eu comecei a pensar de uma maneira mais consistente sobre uma questão assim, o que havia de novo? Comecei a ler muito, sabe? A experiência, comecei a olhar as coisas do Mário Pedrosa com o Museu das Origens, comecei a viajar um pouco nisso, e comecei a perceber de maneira clara que tudo que a gente fazia era uma coisa da Zona Sul Carioca, quer dizer, o que foi a geração 80, um certo sentido? Era a geração 80, era isso, a Zona Sul Carioca, que chegava ali, entendeu? Que ali ficava, bonitinho, que eram pessoas ótimas, mas que não tinha ninguém de Nova Iguaçu. E aí, nessa época, como me chamaram a atenção, eu fui acompanhando o telefone para tocar, até cansado. foi quando aconteceu que a gente tinha aquele grupo que não era bem um grupo do imaginário periférico. Tinha uma pessoa que eu adoro, que eu considero um dos maiores artistas brasileiros, que é Jorge Duarte, que até hoje eu não sei o que há com o Jorge Duarte, se eu falo em Jorge Duarte aqui em São Paulo, vocês acham que ele é determinado ou que é alguma coisa, entendeu? O Jorge é um artista referencial nos anos 80, meu ver assim, sabe? No nível dos grandes artistas dos anos 80. E aí o Jorge, eu sabia que o Jorge era assim, essa coisa do imaginário periférico. Então, aí eu comecei com o Jorge. Pô, Jorge, sabe? Estou me achando tudo um saco, não sei o quê, estou querendo ver, queria ver um pouco, queria ver algumas coisas assim. E queria, de repente, saber, assim, o que você está fazendo, como é que essa turma... Aí ele falou de umas pessoas, eu falei, então, de hora até que eu conheci Raimundo Rodrigues, que era o grande articulador ali de Nova Iguaçu. E o Raimundo falou assim, não, Marcos, acho maravilhoso que você tenha com esse interesse, porque não sei o quê, a gente aqui, está aqui no governo, porque não sei o quê. E aí ele me levou a Maria Antônia, que era coordenadora do bairro Escó, e na época, mulher do prefeito do Linde Perra. E eu gostei muito de Maria Antônia, de início, entendeu? Eu achei assim, estou de início, não, continuo gostando até hoje, mas de cara. Aí eu, assim, legal assim. E acho que a Maria Antônia também gostou de mim, porque uma semana depois ela me ligou, pediu se eu podia ir a Nova Iguaçu, e ela me colocou, mais ou menos, que eles estavam criando um projeto, barra e escola, que era aquilo, que era aquilo, e que ela queria, sem necessidade, eu estaria interessado em experimentar uma ação na área pública. e eu achei muito orgulhoso, por quê? Aí eu peguei, busquei umas referências minhas, inclusive, sabe, da minha ex-mulher, que sempre foi minha companheira por toda a vida, de conversas e tudo, que foi aquela Sandra Magna. E Sandra tinha uma coisa que me ajudava muito, porque Sandra era muito prático, muito objetivo. Aí Sandra falou para mim, disse, olha, o prefeito lá me convidou para assumir uma Secretaria de Ciência de Cultura e Turismo de Nova Iguaçu, e eu não sei o que eu faço. Sandra trabalhava no IBAN, então ela tinha lá uns livros, ela abriu o mapa do estado do Rio de Janeiro, a gente disse, olha, você vive num lugar que o prefeito é César Magna e o governo é garotinho. Nova Iguaçu é isso aqui, é uma centralidade da Baixota. É muito importante, se você quiser, colaborar para a mudança desse estado, que você vá lá e aceite esse cargo. Isso não é um convite, isso é uma imposição da sua, do seu passado, do seu comprometimento com a ideagem esquerda. A gente não adianta teorizar se a gente não faz isso no quintal da casa da gente, o seu quintal é aqui. Aí eu olhei, bati continência para o general Magher, entendeu? E fui lá no dia seguinte e disse assim, aceito. E foi espetacular, porque, na verdade, eu nunca me esqueço que a primeira reunião que eu tive, eu gostei, porque eu não tive reunião com um artista plástico, a primeira reunião foi, Maria Antônia me convocou, foi com uns mototaxis de Miguel Conto. Eu não sabia nem onde era essa porra de Miguel Conto. E Miguel Conto é do outro lado da Dutra, é uma história muito interessante. E aí eu sentei ali e o argumento era o seguinte, nós vamos querer fazer aqui um projeto educacional em que as crianças vão andar pela rua, mas como é que vocês vão andar nessa velocidade, nessas motos voando, para atropelar as crianças? E era toda uma maneira de articulação democrática e territorial que me interessou muito, que era que eles contrapunham o seguinte, nós não queremos atropelar essas crianças, que são as nossas crianças, mas como que a gente pode dirigir para o nosso trabalho se a rua está mal sinalizada, se ela não está asfaltada, se na calçada não tem cuidado? Então, a gente começou e aí eu recuperei uma história muito engraçada que é a minha relação desde a época de Oscar com a cidade. E aí eu fiquei pensando nesse projeto e aí Maria Antônia dizia assim, nós temos que criar nesse projeto ações artísticas para as crianças. E eu ficava pensando o que a gente deveria fazer. E o que era muito curioso é que essas ações artísticas não poderiam se dar no espaço da escola, porque a escola tinha um outro turno, outros alunos. Então, a gente tinha que buscar parceiros pela comunidade para que essas crianças pudessem ter as suas aulas de arte. e nós tínhamos que localizar igrejas, locais públicos que as crianças pudessem ir. E, evidentemente, elas iam caminhando, por isso a reunião com os mototáxis, elas iam caminhando pela calçada, se dirigindo da escola até esse local onde elas teriam atividades artísticas. E ali, uma coisa para mim foi muito importante que, por assim, sabe, como fazer uma coisa, caiu na minha cabeça, assim, tombou sobre mim, um livro do Paulo Freire em que eu abri numa página aleatoriamente e estava escrito uma coisa assim, todo mundo fala para devolver, para devolver, como é que era? Todo mundo fala de tirar as crianças das ruas. Eu acho que nós devemos devolver a rua para as crianças. Aí, quando ele falou aqui, eu parei e pensei, meu Deus do céu, como eu tive uma infância feliz em Brasília que eu morria quilômetros e voltava para casa, porque não tinha um carro naquele lugar. Como eu fui feliz na minha infância em Brasília, nessa noção de espaço. Aí, eu amei essa frase do Paulo Freire. E aí, eu pensei o seguinte, que aquele caminho da tensão da escola para o eventual parceiro, que é cuidado com medo, cuidado com o carro, que devia ser o local da percepção, das descobertas para a gente trabalhar a partir da experimentação. E aí, aconteceu uma coisa assim, fantástica. quem trabalhava ali, naquele momento, lá em Nova Iguaçu, fazendo projeto gráfico, era um artista chamado Álvaro Sextos. Eu olhei para aquele menino, eu adorei ele, porque eu vi, sabe quem ele era? Ele tinha uma coisa que até hoje eu adoro no Álvaro. Ele é extremamente culto e ele é extremamente irônico e brincadeiro. Então, ele tinha capacidade de debochar de tudo e de debochar dele mesmo, mas com uma dose de carinho e de cuidado, que era uma coisa maravilhosa. E eu ali com o Álvaro, aí foi tudo assim, Álvaro e o João, aí foi assim, né? Francis Alves, e também a Ortega, e Experiências à Vontade, tudo que a gente ia aplicar naquelas crianças. E, ao mesmo tempo, surgiram duas pessoas, a Bianca Ramos, que você conhece, que a Bianca Ramos trabalha comigo, que a Bianca, ela tem a capacidade extraordinária de pegar todas as coisas mais complicadas do planeta e da sentido e organização àquilo. Eu não sei o que essa mulher tem. E eu fico até hoje, eu fico assim, olhando para ela, eu sem acreditar que alguém seja assim, sabe? Ela tem, assim, uma experiência milenar dessa capacidade. Então, eu dizia os meus projetos para ela da maneira completamente, assim, alucinada e aleatória, no dia seguinte, aquilo virava uma coisa, um relatório extraordinário. E o Romulo Salles, que hoje, para meu orgulho, é superintendente de artes do governo do Estado do Rio de Janeiro, com o qual está desenvolvendo o projeto de recuperação da Casa França Brasil. E o Romulo, ele tinha uma coisa maravilhosa. O Romulo, além de ser pedagogo, ele era de Nova Iguaçu. Então, quando eu olhei, eu disse, gente, eu estou com tudo nas minhas mãos. Eu estou com um artista criativo e inteligente como o Alfa. Eu estou com um pedagogo jovem competente do lugar, como o Romulo. E eu estou com o Bianca, que tem essa capacidade de organizar, que eu até brincava. Na verdade, eu devia ser o consultor da secretaria, a secretária devia ser ela. Mas, enfim. E aí, a gente começou a fazer um trabalho que foi muito legal. E aí, eu comecei a perceber a história do serviço público, que é encantador, que é o seguinte, é você poder fazer em escala. A gente atendeu com projetos educacionais e experimentais para mais de 30 mil crianças. O que é que eu ia poder trabalhar com 30 mil crianças se não fosse numa prefeitura? Agora, tem uma coisa interessante te escutando sobre as experiências de Nova Iguaçu, que eu ia até te perguntar isso, mas eu vou passar por isso, mas eu queria só comentar para quem está vendo e ouvindo, que é a sua relação com o espaço. Então, muitas vezes você fala isso em entrevistas que, como você falou aqui mesmo, que tudo parte do espaço. Então, é interessante pensar como em Nova Iguaçu também existe essa relação com o espaço público, com o espaço da cidade, como que isso perseverou. E como que também tem uma coisa que eu acho que te constitui muito, e aí não à toa se falar agora do Niemeyer, e isso que a sua ex-esposa disse, a Sandra, sobre esse comprometimento com a esquerda, digamos, que é essa tentativa de, entre largas aspas, no termo, democratizar o acesso à arte, ou deselitizar o acesso à arte. Porque muitas pessoas, a gente sabe, muitos e muitas agentes vêm de um lugar social, como você veio, de uma família, por exemplo, claro, no caso dessa relação com o Niemeyer, tradicional, quanto as artes visuais, quanto a arquitetura, mesmo internacionalmente, que cria uma tradição, e muitas pessoas não se interessam por essa democratização, digamos assim, por essa saída desse círculo restrito, digamos assim, como você mesmo falou, Zona Sul, no caso da exposição do Parque Laje, então é bacana te escutar, e acho que isso é bem admirável na sua trajetória. E aí eu fico pensando, Marco, se não vem também daí esse seu interesse, já para a gente rumo ao fim aqui dessa conversa, em organizar e manter por tanto tempo, de maneira firme, um prêmio como o prêmio Marco Antônio Vilaça, que eu sei que é um prêmio que, no caso, reúne 30 artistas, geralmente por edição, curadores também, e muitas vezes premiou artistas que não vêm desse lugar, digamos, privilegiado, entre aspas, das artes visuais, e que muitas vezes premiou artistas que não vêm sequer do sudeste do Brasil. Eu queria que você comentasse um pouco, assim, da sua relação com o prêmio Marco Antônio Vilaça e que importância que você vê nele para a sua trajetória, né? Quando eu fico no prêmio, eu convidei a Daniela Anani, que é uma curadora com extrema competência. A Dani, ela é uma das pessoas que eu conheço e tem um raciocínio mais sensível, que a Dani consegue articular muito bem, uma clareza de pensamento, uma generosidade das ações. E ela tem uma coisa, a minha irmã divertida, é que ela é la passionaria, né? Eu brincava com a Dani, a Dani nunca tem uma opinião de o que você acha disso. Nunca ela diz mais ou menos. Ela ou adora ou ela detesta. E isso é muito, isso é muito curioso, porque rolava esse clima e com a Dani nós formamos uma ideia e brincamos de geografia, de criação de cinco regiões no Brasil, de cinco regiões do Brasil, que o prêmio teria que atuar. O prêmio, ele é patrocinado pela Confederação Nacional da Indústria, pelo SESI, que tem uma ramificação pelo Brasil inteiro. Então não faz sentido você fazer um prêmio, sabe, que fica acontecendo somente aqui, no Rio, em São Paulo, onde quer que seja. Quer dizer, é importante essa capilaridade do prêmio. Isso é uma luta que a gente tem feito ao longo de diversas edições. Esse ano foi curioso, você vê como é que as coisas muitas vezes nem sempre acontecem como a gente quer. esse ano, ou melhor, o ano passado, nessa última edição, porque esse ano não conta, nós estamos socados dentro de casa, mas enfim. Eu pensei em fazer uma formação de júri e de tudo que fosse essencialmente feminina. Todas as instâncias do prêmio, elas teriam maioria feminina. E isso aconteceu na seleção, onde nós selecionamos 15 artistas, 16 artistas mulheres e 14 homens pela primeira vez na história do prêmio. E na hora da premiação, eu pensei em fazer um júri com maioria feminino. Eu nunca pensei em fazer um júri feminino, porque eu acho que é uma maneira também... Eu queria que é o seguinte, que nós nos sentíssemos nessa posição da minoria. É sempre um momento, é sempre assim, um outro. mas acontece num determinado momento que nós tivemos um problema e uma das curadoras não pôde participar da premiação. E nós na última hora tivemos que recorrer para o homem. Então, o júri de premiação acabou sendo 4 a 3 masculino quando era para ser 4 a 3 feminino. Por isso ou não por isso, a premiação aconteceu de maneira curiosa. Não tivemos. Tivemos duas mulheres e três homens. agora o que foi curioso é que pela primeira vez no prêmio nós tivemos uma maioria de artistas negros ganhando o prêmio. Para você ter uma ideia, em todas as edições do prêmio, nas seis edições anteriores, nós tivemos, estou colocando isso evidentemente dentro dos padrões de brancos e negros brasileiros, mas enfim, três artistas negros. E nessa edição nós tivemos três artistas negros. Dobramos a participação a participação masculina, a participação negra. Então, quer dizer, que eu também achei super interessante, entendeu? Quer dizer, na verdade, esse tipo de argumentação ele funciona, ele é muito importante para que o prêmio reconheça isso. Eu acho que é fundamental para todos nós que essa presença da África na gente ela se manifeste de maneira mais clara, quer dizer, que a gente fuja desse discurso só do bonzinho. Quer dizer, na verdade, nós estamos verificando aqui, agora, todos os dias, o que é a violência brasileira? A violência que nós sofremos que é a violência que o povo preto sofre em toda a sua história e que de imagens absolutamente obliteradas da nossa história. Eu acho que isso, quer dizer, a gente precisa disso. A gente precisa disso como ideia de país. Quer dizer, é muito bonito você ficar falando, sabe, o sincretismo religioso é maravilhoso. É maravilhoso, mas é uma agressão. Quer dizer, o sincretismo foi uma solução absolutamente espetacular das pessoas escravizadas diante da imposição, da agressão que elas tinham para não poder realizar seus cultos que ainda hoje são perseguidos por esse fundamentalismo evangélico lamentável. A mesma coisa é esse orgulho, sabe, que a gente fala de sermos miscigenados, mas a gente tem que assumir que essa nossa miscigenação é neta, bisneta do estupro. A minha bisavó, Tata Avó Negra, ela foi estuprada pelo colonizador branco. E se eu não aceito que eu sou filho desse estupro, eu começo a perpetuar a violência com a mulher negra que culmina com a morte da Marielle e de tantos outros e que as pessoas acham ela mal, que as pessoas falam, uma vez eu estava em um debate, as pessoas falam assim, mas ela vem você falar dessa coisa de Marielle, isso não acaba nunca, eu digo, claro que acaba, basta dizer quem matou a Marielle o assunto é acabado. Enquanto eu falar quem matou não está acabado mesmo. Então, quer dizer, essas histórias, a gente pega isso, eu acho que é curioso a gente perceber também quais são os ensinamentos, quais são, digamos, as plataformas de ação da arte contemporânea, que é um instrumento de questionamento e de provocação diante de assuntos que a gente, evidentemente, se manifesta favoravelmente, quer dizer, se uma mulher vai trabalhar questões relacionadas ao feminismo, evidentemente, de antemão, ela se posiciona favoravelmente a isso. Como que ela vai elaborar um discurso em que isso aí não se torne num elemento panfletário? Sim. E que haja uma contestação, que haja uma provocação que esteja inserido nesse clima maior da arte de projeção, de prospecção. a mesma coisa se dá com todos os movimentos, seja na questão negra, na comunidade LGBT+, não sei o que, seja tudo isso, são questões que a gente tem que levar. Agora, aqui é muito importante que esse espaço esteja aberto, é importante que a gente tenha, como nós tivemos esse ano no prêmio, a presença do Rafael, do Rafael Bicuia, que trouxe para todos nós essa nova, digamos, essa nova dimensão sexual que ela não é tão nova assim, mas que ela faz parte das nossas vidas e que ela é bem-vinda. E que é isso que a gente quer. Agora, só para a gente terminar aqui, antes de mostrar as imagens que você trouxe, já que a gente está falando do prêmio, já que você já falou aí que não tem interesse em fazer a exposição de 40 anos em 2024, da Como Vai Você, queria te fazer uma pergunta, tendo em mente, justamente você falou do último Arcantono Vilaça, que pela primeira vez esteve mais artistas negros premiados, queria te fazer duas perguntas, na verdade. Primeiro, o que mudou? Porque a gente sabe que o Como Vai Você, a geração 80 é uma exposição, pelo que eu pude pesquisar, a gente tinha majoritariamente artistas brancos, ou quase totalmente, então, o que mudou nesses quase 40 anos entre lá e agora? E queria fazer uma outra pergunta também, que é, onde está você, geração 80, hoje? Quase 40 anos depois e quase 20 anos depois da sua exposição do CCBB, e foi ali que eu conheci algum trabalho seu, eu estava no começo da graduação na UERJ, e nunca esqueço do efeito de ver o Sérgio Romagnolo, aquele carro amassado, as pinturas estranhíssimas da Leda Catunda, eu não tinha nenhuma, zero, 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 relação com arte contemporânea, vai, o máximo que eu tinha visto era a Ligia Pápio, a Lodice, que eu durante o ensino médio, já foi uma ótima introdução, vamos combinar, aquela exposição maravilhosa, então, são duas perguntas, o que mudou no Brasil, na arte contemporânea no Brasil, e onde está você, geração 80, parte 2, hoje em dia, onde você acha que está essa geração 80, hoje em dia? Vamos por parte, eu acho assim, o que mudou, eu acho o seguinte, nos anos 80, a gente ia à praia de Ipanema, à zona sul carioca, a gente ia à FAP, em São Paulo, a gente podia ir na escola Guignar, e a gente pegava alguns artistas da oligarquia, um dos da oligarquia nordestina, e com isso a gente fazia a festa, isso era o Brasil. Mudou, mas não mudou muito, porque, por exemplo, a primeira vez que Nova Iguaçu, a primeira vez que Nova Iguaçu saiu no segundo caderno do Globo, foi quando eu assumi a secretaria. Fizeram uma matéria que é engraçada, aquele cara, aquele curador, supostamente, aquele cara da fruta de champanhe, foi para Nova Iguaçu. Agora, o fato é o seguinte, se eu chego para você hoje, Rafael, para qualquer, ou qualquer curadora, digo, vem cá, vamos fazer uma exposição sobre qualquer assunto de arte contemporânea brasileira, primeiro, você não vai se reduzir a Rio e São Paulo. Hoje, você tem diversos estados brasileiros que têm uma produção extraordinária, não digo nem Pernambuco e Minas, que é óbvio, mas até estados, digamos, que sempre foram meio refratários a isso, como o Paraná e a Bahia, que têm um grupo de artistas espetaculares. Então, isso é um fato geográfico. Outro fato é o seguinte, você vai encontrar artistas hoje importantíssimos em diversos lugares na cidade de São Paulo. O que me interessa, inclusive, muito mais em São Paulo hoje, eu fui dar aula agora, há pouco, aqui no ABC, e eu fiquei muito impressionado. Eu fui no sábado, eu tinha mais de 40 pessoas para ver o Coroa Carioca falar de coisas. Eu achei estranho isso. Foi em Santo André. E depois, eles têm um espaço de convívio, de criação artística, que tem músico, que tem ator, que tem muito artista. Todo mundo sabe que está trabalhando ali. Isso aí é uma força de Brasil que não tem fascismo que destrua. Então, eu acho que hoje você tem essa ação. Agora, com relação onde estão, é muito relativo, quer dizer, primeiro que estamos todos envelhecendo e, evidentemente, somos todos senhores e senhoras que, graças a Deus, ainda somos razoavelmente sacudidos, mas somos pessoas que já estamos num grupo de risco da Covid. Todos com mais de 60 anos. Esses meninos, eu vou dizer que estão com 58, a gente acredita, mas nem todas. E, eu acho que alguns estão no mercado estabelecido, alguns são mega staff e eu acho que alguns o que importa é o seguinte, para mim, o que importa é o seguinte, é que houve uma marca de trabalho nos anos 80 que eu penso, eu penso assim, quer dizer, a arte brasileira sem, digamos, exemplos, sem a força, sem a capacidade de um Delson de interpretar de interpretar a cultura popular, a cestaria nordestina com a optical art, quer dizer, essa relação de um artista super erudito como o Delson, com um trabalho que você olha que apropria de arte popular, o Jorge Duarte, Beatriz, que é uma pintora extraordinária com essa visão do popular e da renda brasileira, Adriano Avarejão, Zerbini, que para mim é um pintor espetacular, entendeu? Talvez, sei lá, não goste dessas comparações, mas sem dúvida um dos pintores brasileiros que eu tenho mais respeito, Barrão, Leda Capunda, que eu acho espetacular ainda hoje, essa é sempre jovem, continua jovem, linda, essa fugida. Então, quer dizer, eu acho que muita gente está aí, e tem outros que não estão no holofote, mas estão trabalhando nas universidades e estão irradiando, quer dizer, as gerações 80 que não estavam na exposição, mas que estavam, sabe como é, que estão nas universidades. Eu participei agora de um debate sobre isso na Universidade de Goiás com o Aguinaldo Coelho, que não passou da exposição, mas era aluno do Parque Largo, que foi secretário de Cultura de Goiânia, e da importância que Goiânia teve com esses artistas como o Luiz Mauro e todo esse grupo de Goiânia, que, num certo sentido, é todo devedor das conquistas da geração 80. Alguns artistas que eu acho que não tinham uma lei, que não eram tão considerados assim por causa de uma visão excludente da arte brasileira, que privilegiava somente um caminho da arte. Eu acho que artistas como Farnese de Andrade, como Nelson Lerner, como Celeida, são artistas que, que os anos 80 foram muito generosos, que recolocaram esses caras num espaço que merecia dentro deles. Mas que a geração 80 trabalhou nesse sentido. Então, eu acho que está todo mundo aí, quer dizer, e ainda tem um aspecto simpático. Eu vejo, às vezes, quando gente que gosta muito, sabe? Acho, assim, delicioso o julgamento. Quando a gente, nos anos 80, você vê como é que os critérios são variados. Todo mundo dizia que o grande músico era Lobão e que o Lulu não ia durar dois anos. O Lobão é um reaça que sumiu e o Lulu é a pessoa adorável e encantadora e um músico maravilhoso que todas as gerações cantam, entendeu? Meus filhos, meus netos cantam o Lulu Santos. Então, quer dizer... É isso, é. É isso. É como uma onda no mar. É, exatamente. Não dá para ter certeza. Agora, é porque também é o seguinte, a gente quer ter uma visão excessivamente trancada das coisas da poética. E eu acho que hoje, eu sinto isso que a geração 80 procurou no final, ao fim e ao cabo, procurou dar uma lufada. Existe uma ação de curadoria jovem que, num certo sentido, é toda muito influenciada pelos anos 80. Vocês podem entender, mas não. E eu acho que isso aí, isso aí me deixa tranquilo porque é o seguinte, o que a gente faz na vida? A gente faz o que a gente quer, o que a gente gosta, o que a gente acha que é verdadeiro e pronto, expõe na roda, que nem filho, entendeu? A gente faz esse caminho, entendeu? Agora, eu continuo adorando fazer exposição, entendeu? Eu não perdi ainda o impacto, não. Sou uma pessoa bastante sacudida, entendeu? E eu faço, faço exposição adoidado, entendeu? E agora, acho que a gente vai até terminar, você me pediu uma imagem, não é isso? Sim, sim. Vou abrir aqui. Abriu aí? Abriu. O que você me conta, você escolheu, você trouxe duas imagens, né? Duas imagens. Essa é uma exposição que, para mim, funcionou. Nós sempre, quer dizer, eu falo nós porque o Márcio Gómez sempre conversou comigo sobre essa exposição do Ivan Certo e nós conhecemos há bastante tempo um sujeito da maior competência da nossa seriedade, que é o Hélio Dias Ferreira, que é um pesquisador, sabe? E eu gosto muito de pesquisador como o Hélio, porque o Hélio, ao mesmo tempo que ele é um pesquisador dedicado ao Ivan Certo, ele é um apaixonado pelo Ivan Certo, por Dona Lígia, ele tem paixão pelas coisas do Ivan. Ele não é movido somente pela racionalidade. E a gente sempre conversando que nós queríamos fazer uma exposição do Ivan Certo e essa exposição. Enfim, não acontecia. E um belo dia, conversando, aqui em São Paulo, nós mandamos um projeto e a exposição do Ivan Certo foi aceita para São Paulo, inicialmente. Quando ela foi aceita para São Paulo, nós conversamos com as pessoas e eu argumentei que, falhei em São Paulo como falhei, com o maior prazer, mas que eu sentia uma certa dó, porque o Ivan, apesar de tudo, ele nasceu na Tijuca, mas ele viveu a vida inteira no Neyer, era a mangueira e tinha, além do mais, o bom gosto de ser flamengo. Então, com esse argumento, mesmo depois, nos chamaram para fazer a exposição, para fechar a exposição aqui no Rio. O argumento do Flamengo foi muito forte, estou sentindo isso. O argumento do Flamengo foi muito forte. Eu acredito que sempre será o mais forte de todos. Não há quem resista ao campeão da Libertadores, mas enfim. eu acho assim, essa exposição é para mim um exemplo de como que as coisas são curiosas. Uma coisa do Ivan para mim, que eu conversava até com o Hélio sobre isso, quando a gente começou a fazer a exposição, e uma coisa que me percorrava, eu entendia perfeitamente a questão da liberdade do Ivan e desse agente genial que ele era, que ele foi, na verdade, o, digamos, o vértice de toda essa ação do Grupo Frente e mesmo depois com os neoconcreditistas e tudo. E aquele choque da mudada, da transferência, das diversas fases que criam um certo, como é que eu vou dizer, um certo horror da inteligência tradicional brasileira que não pode entender como é que alguém abandona aquele método construtivo para criar aquelas figuras estranhíssimas feias, deformadas do que o Ivan depois entrou. E ali, eu comecei a perceber como que há na geometria brasileira, como há na geometria carioca e até eu estou lendo um livro espetacular, sabe, que o Paulo Artenhoff escreveu sobre o Décio Vieira, que é um grande artista esquecido e que o livro é muito legal, que o Paulo pontua muito bem isso, é como que há essa questão da experimentação, da experimentação que nós temos na arte carioca que o Ivan é muito poderoso, o Ivan que foi acusado assim, como ele é ruim, ele pinta marrom e como que ao mesmo tempo assustada essa turma do Ivan geométrico voltar e começar a fazer essas figuras e entrar no mundo figurativo. E o que, para mim, o que me chamou a atenção é que o Ivan, primeiro ele tem uma formação francesa e a França, a gente sabe aqui na formação da arte, a França, ele sempre privilegiou muito olhares antropológicos e também uma espécie de fatura. Eu me lembro até hoje quando a gente estuda que você vai na França, há uma preocupação com a qualidade técnica do trabalho, com essa discussão que é muito importante e que certa, e que muita gente no Brasil abandona, se desinteressa por essa ideia técnica, sabe como é que é isso? Eu fui escrever, me lembro quando eu era bem jovem eu fui escrever um artigo sobre gravura, eu fui para o ateliê da Solange Oliveira e eu fui fazer gravura há duas semanas para ver como é que era aquilo ali, sair com a mão toda merecada de graxa, ter um saco para lavar com pasta rosa aquilo ali, esfregar aquele tal, você ver, não brincava, o tal do Betume da Judéia, eu gostava dos nomes, Rolete, Ponta Seca, enfim, esse tipo de coisa que é tão importante e o Ivan, eu percebi, eu senti, o Ivan era um restaurador de obras de papel, tudo no Ivan era baseado na práxis, o Ivan, ele chegou ao ponto de criar obra erótica a partir do movimento dos cupins, ele viu naquelas bundinhas dos cupins mexendo para lá e para cá o sanguinho da mangueira, ele ligou o cupim com a cabrocha da mangueira e cria uma obra que ele chama Ope Erótica, que é isso, o que é que é uma obra completamente óptica como que ele acreditava, com o movimento erótico que ele extrai dos cupins. Então, o que acontece, o Ivan, ele percebeu de uma maneira extremamente inteligente que aquele caminho que ele seguia nos anos 50, daquela arte geométrica, ia levar a uma espécie de esgotamento minimalista que para ele era péssimo, que ele era o homem da fatura, do manual. E ele aí se declara inteiramente independente, saia essa foto, a abertura da primeira sala, são oito salas, foi um trabalho desafiador e maravilhoso, que pena que ficou aberto três dias, mas agora vamos reabrir, eu não sei quando é que a sua exposição vai reabrir, vai ser em Belo Horizonte agora, na sua, não é isso? A nossa vai abrir primeiro, porque Belo Horizonte vai abrir só no final de agosto, mas a nossa vai abrir agora dia 18, dia 18 de agosto. Então, quer dizer, é uma exposição que tem mais de 200 peças, inclusive obra, essa como é que o Ivan é um genial artista gráfico, um cara maravilhoso, e eu peguei essa imagem, que é a imagem da abertura, que isso aí é um biômulo, que é bem legal, e a gente pode ver a outra, a gente pode ver a outra, pronto, que é a fase negra do Ivan, que é super conhecida, essa sala é uma sala de um pacto, que é uma coisa que me agrada, quer dizer, que discutir esse conceito de expositivo, quer dizer, de como que a gente usa a exposição, quer dizer, não estou aqui defendendo cenografias exageradas, mas como que a gente cria ambientes para que a potência da obra possa ser levada ao extremo, então essa sala a gente conseguiu isso, essa sala escura com essas grandes obras, que elas, na verdade, parecem terminar a exposição, e eu quis terminar a nossa conversa com essa imagem, é um pouco para representar nesse Brasil, nesse pesadelo horroroso que nos enfiaram, mas eu queria também lembrar que eu não trouxe a outra imagem, mas que a exposição não termina nessa obra, a exposição termina com uma outra sala, uma sala em que o Ivan recupera uma geometria, mas uma geometria popular, mangueirense, colorida, carioca, que é mais ou menos uma espécie que eu também deixo aqui como argumento final para as pessoas mais jovens, que é o seguinte, está tudo um horror, mas vamos trabalhar que vai mudar e a gente vai voltar a pegar o nosso rumo, da mesma maneira que o Ivan pegou o rumo da geometria, mas incorporou uma geometria popular e feliz, a gente vai encontrar o nosso caminho, se eu for, para a construção do país e seja um país artístico, criativo e mais justo, mais humano, mais fraterno e não seja dominado por esse ódio horroroso, por essa estupidez generalizada e que a gente possa ter um convívio por todas as pessoas e que a gente possa realmente viver em harmonia. Muito bem, Marcos, vou parar que vou terminar de compartilhar, mas achei ótima essa escolha e achei ótimo também esse uso discursivo que você deu. Antes de a gente terminar, uma última pergunta, eu sempre termino com uma pergunta surpresa e como você é a 15ª pessoa que eu estou entrevistando, eu vou mudar a pergunta surpresa, eu decidi que a cada 7 pessoas vão mudar a pergunta surpresa. Então a pergunta é, vamos lá, é simples, que exposição você viu na sua vida e você pensou assim, eu queria ter feito essa exposição? Vou ter algumas. Imagino que sejam algumas, mas escolhe uma que você tenha sentido isso talvez com mais força, esse desejo de, putz, é tão incrível que eu adoraria que a exposição fosse minha, eu queria ter curado essa exposição. Talvez uma exposição porque era muito no início da minha vida e eu fiquei muito impactado e foi ali que eu disse assim, aí eu queria um dia fazer uma coisa assim, que foi Le Magicien de la Terre, uma exposição, sabe como é, espetacular, em Paris, que eu fiquei assim, muito impressionado e que é uma exposição que ainda hoje, ela certamente, se ela fosse refeita, era para ser contemporânea, que eu vi ali trabalhos de artistas australianos, pessoas que trabalhavam com rendas, com tecidos, que é uma coisa que cada vez hoje mais me chama a atenção. O disco, Ivan, ele tem um texto maravilhoso que o Cláudio quando feita com um espírito da descoberta, ela tem um componente artístico indiscutível e eu sou cada vez mais convencido disso, entendeu? Quer dizer, quando eu olho para alguns trabalhos que associam, que se apropriam desse universo, sabe, da artesania especial no Brasil, mas não é isso, um olhar e uma provocação, uma não definição, digamos, funcional, é maravilhoso. E o Le Magicien de la Terre foi, sem dúvida, sabe, uma exposição que me trouxe essa sensação, foi algo assim muito marcante na minha vida. Ótima, ótima lembrança, a exposição muito falada, estudada, polêmica também, então, muito bacana. Marcos, eu só... Na época, eu falei muito polêmico, porque se argumentava de que se dava ao... É curioso, o olhar modernista ainda predominante era que aos países do primeiro mundo dava-se o direito de fazer uma arte intelectual e aos artistas e aos países periféricos um tipo de arte mais voltada ao artesanato. Eu acho que essa discussão, dentro de uma ótica contemporânea, saiu voando por aí e se perdeu. Marcos, te agradeço demais pelo tempo, pelo interesse e quero dizer também que muitas coisas que você fala, especialmente quanto a respeito a essa expomania, eu super me identifico e é muito bom ouvir de você. É muito bom também ver como, querendo ou não, como se falou ainda há pouco, você é uma espécie de documento vivo, você vivenciou ali, não só os anos 80, mas desde Brasília, mas é muito bacana ver como você foi se transformando, se metamorfoseando no tempo e segue fazendo coisas, eu nem falei aqui, mas enfim, coisas tanto com artistas que você admirava quando era mais jovem, até artistas da sua geração, até mesmo projetos com as pessoas mais jovens e acho que o Marco Antônio Vilaça é um exemplo disso. Então, sei lá, só para expressar aqui a admiração e respeito e agradecer aí pelo seu tempo e te falar uma coisa que eu já te falei uma vez que é aguardamos aí o livro com os seus textos, porque... Tem que sair isso. Porque a vida é muito, o espaço é pouco, é engraçado. Mesmo nessa pandemia, você deve ter reparado também, nas primeiras duas semanas eu achei que eu ia ter tempo para tudo, porque a vida ia ser um marasmo. Depois de um mês, eu já estava tendo que acordar às oito horas da manhã para fazer um banho de coisa. É, Capricórnio é assim. Pois é, agora está fogo. Bom, para quem está assistindo, eu agradeço a presença virtual aqui. Lembro que esse canal reúne uma série de entrevistas e conversas com curadoras e curadores do Brasil, diferentes regiões, gerações, interesses. E caso seja o primeiro vídeo que você esteja assistindo, eu fico convite para vocês verem outros vídeos do canal. Então, agradeço muito. Até a próxima e super obrigado.